muito boa noite guardiões vamos começar o décimo primeiro olha passamos os 10 episódios de tempestade derradeira nossa campanha de rpg ambientado no diarton que é o maior cenário de rpg brasileiro meu nome é caio eu sou o mestre dessa campanha e vamos aqui apresentar os jogadores começando pela minha direita temos o danilo jogando com cassius iron horn boa noite sou danilo jogando com cassius um paladino de tauron sou o tanque do grupo aqui para defender espero ainda espero que a gente continue no chão não volte a voar depois nós temos o ricardo jogando com calil e aí pessoal aqui é o ricardo dessa vez estão jogando com o compadinho de asga e vão da causa dano nesses bichos depois nós temos a marinei jogando com a kinako olá chicos eu me inspirei no jogo de ontem eu tô esse jogo na verdade é um é um harém eu sou personagem principal todo o resto faz parte do meu harém eu sou uma ninja e vamos ver no que que isso vai dar depois nós temos o fim jogado pela costela e aí pessoal calcustela vamos lá ajudar esse povo a bater e cassius mais notícias a gente só vai viajar de zeppelin agora e por fim nós temos o fael jogando com o arsene e aí pessoal eu sou o fael jogando com o arsene o arsene é um oráculo da fênix é ele tem visões é ele cura as pessoas e ele consegue tacar fogo também então tipo é isso ele tá aqui pra tentar manter o grupo vivo e se precisar tacar fogo em alguém ele renasce das cinzas eu não sei quem sabe em níveis mais altos bem vamos lá então a câmara começa mostrando um castelo medieval pequeno não é muito grande não aos fundos um castelo simples bastante degradado pelo tempo e tal e vocês veem pela estradinha ali no finalzinho da da visão do castelo e aí e aí e aí e a câmera começa acompanhar o passo desses homens né esses cavaleiros que estão se aproximando do castelo e vocês veem né tipo a câmera focando assim na carroça dele caminhando assim e vocês veem vários homens ensinando armaduras brancas coubes brancos capas brancas mostrando assim com orgulho o símbolo de calmir vocês sabem que esses cavaleiros são membros da ordem da luz a ordem de cavalaria mais importante aqui de bellefeld e os esses cavaleiros entram pelos portões do castelo e eles se abrem assim a ponta da missa se abre eles entram no castelo ficam bem no pátio do castelo da frente ampla assim a carroça para e saem quatro homens dentro dessa carroça um deles é um pouco mais velho que os emas é essa pessoa aqui e ele aparece logo em sequência aparece o nome dele na frente sir batolomeu silverwind instrutor da ordem da luz e tipo ele aparece e as outras pessoas que saem com ele também são cavaleiros também estão usando roupas brancas e tal são mais jovens ele tem uns 20 anos se muito parecem ser cavalariços ainda e ele instrui eles vamos peguem temos que entregar o caixão e eles abrem a a tampa da carroça assim sabe aquele pano que cobre ela e lá dentro tem um caixão de madeira finamente decorado e no centro dele cobrindo todo o caixão tem o símbolo da ordem da luz os quatro homens ele mas os outros três mais jovens garotos pegam o alto do caixão e vão entrando em direção ao castelo e vocês veem aquela câmera deles entrando assim na porta do caixão tudo assim um túnel sabe tudo escuro tudo escuro e eles estão dentro do castelo e eles vão caminhando pelo castelo levando o caixão com eles até que eles chegam numa sala um pouco mais bem decorada que as demais onde tem um símbolo atrás né um barazão que mostra que parece ser uma asa cinzenta mais uma águia cinzenta assim e sentado logo abaixo desse símbolo numa cadeira bastante ornamentada um trono mas não tão ostensível como o trono de um rei apenas o trono de um nobre importante vocês veem essa figura e logo na frente aparece o nome dele escrito Sir Irving Ring Paladino de Calmyr assim que ele vê essas pessoas se aproximando ele se levanta e já diz assim meio exasperado o que houve? o que aconteceu? o que traz no meu castelo Sir Bartolomeu? o homem se aproxima assim Sir Irving trago más notícias ele olha pro caixão assim trazemos aqui o corpo de seu filho o velho assim como assim? o que você está dizendo? o Bartolomeu suspira forte assim Sir Irving Patrick foi um herói ele e seus companheiros enfrentaram terríveis inimigos em nossa última incursão nos reinos bárbaros graças a ele a patrulha e até mesmo eu saímos vivo de lá ele por outro lado foi despassado por lanças como assim? o meu filho? o meu garoto? ele era o futuro da minha família como você pode fazer isso com ele? não fizemos nada Sir Irving você sabe? serviu também na Ordem da Luz sabe que mortos acontecem é impossível! é impossível! bem seu Bartolomeu desculpa Sir Irving trouxemos seus filhos e demos todas as honrarias que a Ordem da Luz dá a um membro tão valoroso quanto ele espero que possa encontrar paz em seu coração e enterrar o corpo de seu filho e eles colocam o caixão assim no chão o Sir Irving é um absurdo! como ousam? leva meu filho daqui sadio e eu trazem morto! o Bartolomeu apenas olha pra trás tem um bom dia Sir Irving vamos rapazes ele fala pros outros garotos que estão aí, os outros cavaleirissos eles dragam o caixão no chão e eles saem assim tipo você sabe os passos dele vai ter na pedra frita e o Sir Irving assim cai ajoelhado no chão assim como você pode morrer meu filho? as mãos na face assim como? como? ele pega essa espada dele e saca e dá um golpe forte no caixão assim na tampa sabe? estourando a tampa de uma vez e lá dentro vocês veem essa figura aqui vocês já conhecem de outras visões ou não lembram-se dela possivelmente? é um corpo de um jovem tipo ele tá bastante pálido o rosto todo coberto assim você vê que o corpo dele tá coberto por flores tipo caixão coberto por flores o Sir Irving começa a fuçar assim passa a mão do lado e percebe que o filho tá todo deformado destruído sabe? ele fica totalmente mutilado ele começa a chorar assim meu filho meu garoto ele olha pra trás assim e bem embaixo do brasão da fêmea dele tem o símbolo de calmira uma balança com uma espada ele fala reja o que você faz por mim? depois de tantos anos servindo você servindo os propósitos da justiça o que você diz? isso é justiça? deixa meu filho deixa o que aconteceu com ele e que hora ele vai até o símbolo de calmira assim e dá um tapa no símbolo long joga no chão sabe? PÁ e seus homens se batendo no chão PÁ 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 três vezes e o Sir Greenwing se posta no chão assim em frente ao túmulo do filho dele e começa a chorar meu filho porque você morreu meu filho nisso vocês ouvem uma voz feminina dando uma risada e das sombras do castelo surge uma figura flutuando simplesmente materializando da sombra sabe? como se ela fosse feita de sombra ela tornando formas afeminadas e vocês veem uma mulher cabelo escuro olhos totalmente brancos vestindo roupas leves que zoaçam ao vento mas não tem nenhum vento aqui e ela diz Sir Greenwing Wind o velho paladinho de Calmyre que durante toda a sua vida seguiu os preceitos do Deus da Justiça e agora seu filho está morto ele olha assim levanta a espada o que faz aqui? horas horas Sir Greenwing enquanto o Calmyre é surdo as súplicas de seus servos todos aqueles que choram na noite merecem ser atendidos eu vim aqui para realizar sua tristeza e seu desejo mais profundo mais íntimo de sua alma trazer seu filho de volta à vida ele fala como faria isso? bruxa bruxa eu? ora não está me reconhecendo Sir Greenwing quando ela fala isso cara tudo fica escuro sabe? de repente não existe mais castelo não existe mais nada apenas a mulher o homem e o caixão ele olha e volta assim você você é a rainha das trevas que título mais honroso você preferiu pode chamar como quiser a mãe da noite a rainha das trevas a senhora dos mortos vivos como preferir o que importa é que diferente de Calmyre eu sou uma mãe generosa e ouço a súplica daqueles que choram a noite em desespero se quiser seu filho pode voltar a andar falar voltar a ser uma pessoa e o que você faquei em troca disso? nada demais Sir Greenwing apenas quero que dedique-se a minha causa com o mesmo fervor que dedicou a causa de Calmyre durante esses anos venha junte-se a mim na escuridão abandone a justiça falsa de seu Deus e junte-se a mim ele olha pro filho dele olha pro filho de Calmyre olha pro filho dele olha pro filho de Calmyre ele se ajoelha assim com a espada no chão se trouxe meu filho de volta eu sou seu tenebra ela era isso que eu mais esperava então isso cara ela abre a boca com aqueles caninos bastante apontudos de vampiro ela vai até o caixão onde tem um corpo já frio já decadente do jovem filho de Sir Green e ela dá um beijo nele e quando ela dá um beijo na boca dele ela crava os caninos na boca dele já começa a sair um sangue ela sente escuro já e foca assim no rosto né do rosto dela chocando o rosto do garoto assim sabe do garoto morto até que o garoto abre os olhos e enquanto isso na verdade isso foi algum tempo atrás né voltamos para Rochenshalen e vocês tinham no episódio anterior encontrado esse jovem garoto aqui Icarus Ferndale ele estava sendo aparentemente recrutado se juntar a ordem da luz por essa pessoa aqui mas isso não era muito comum apareceu uma coisa estranha e vocês meio que dispulsaram a mudar esse cara de longe afugintaram ele e conversaram com esse garoto e descobriram que ele era irmão de ninguém menos que o Igon Ferndale que é aquele cavaleiro que vocês conhecem lá de As Cerdas do Barão que competiu com vocês e tal era um cavaleiro que ganhou com a propriedade de cavalari e tudo mais e vocês estavam conversando com com o garoto enquanto a Kinako seguia os passos do recrutador pela cidade certo Kinako? isso estou seguindo beleza e vocês seguem o cara pela cidade e ele vai se enfiando por vielas por aqui por ali passando bros de pontos e tal e vai indo pelas partes mais afastadas da cidade sabe regiões mais pobres da cidade talvez e você vai seguindo ele vai seguindo ele até que parece que ele chega num pequeno uma pequena ruela um pouco afastada dos olhos da cidade sabe onde quase ninguém consegue enxergar mas ele para? ele entra em algum lugar? parece que ele chega na viela e para aí eu paro ele fica olhando pra pra rua e tal tipo procurando alguma coisa deve estar aqui em algum lugar escondido né ele está aqui sim eu fico escondida ali esperando e tipo passa-se alguns minutos uns 10 minutos no máximo e você vê duas figuras se aproximando do outro lado do alheio sabe isso aí que eu acho que fiz besteira e você vê duas figuras se aproximando uma mulher alta e um garoto jovem baixo de cabelos dourados cabelos dourados você vê essas duas pessoas aqui um garoto cabelos dourados e usando uma roupa feita de seda pura sabe muito bonita vermelha com acabamentos muito bons o que indica que esse garoto provavelmente tem posses uma pessoa com algum dinheiro e do lado dele uma mulher uma mulher muito bonita trajando uma espada na cintura e uma armadura completa e você tipo consegue ouvir assim as pequenas nuances das conversas entre os dois e ela fala bem garoto é aqui que chegamos é aqui que encontrei com as outras pessoas que foram recrutadas para juntarmos a ordem à luz e ela está em volta assim aqui eu achei que a ordem à luz fosse uma coisa um pouco mais chique do que se encontrar num beco isso é estranho na hora não se preocupe estamos apenas imperfeiando outras pessoas assim que chegar vamos embora vamos para um local um pouco mais agradável para as pessoas ok muito obrigado senhora e a mulher aparentemente se dirige para o homem né que estava aqui há algum tempo e pergunta para ele então galvin conseguiu encontrar alguém o homem falou ah eu estava quase recrutando alguém mas aí surgiu um grupo de aventuras encheridos e aparentemente me afugentaram ah odeio aventureiros em todo caso este aqui deve servir o que a senhora quer dizer ela vira para ele nada nada não ela olha para as caixas e fala assim peguem os rapazes cara dessas caixas aqui tipo saem três pessoas dentro delas sabe do nada assim estão dentro das caixas saem vão até o garoto e prendem ele tipo o garoto assustado perdido não vai fazer nada eles vem pegam ele ah o que estão fazendo o que estão fazendo relaxe garoto essa mulher vem até ele estamos apenas te preparando para ser um membro da ordem da luz isso me solta me solte eu quero minha mãe eu quero minha mãe quietinho 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 você vai ficar quietinho agora não vai me solta me solta eu disse que você vai ficar quietinho garoto Ela começa a pronunciar umas palavras estranhas em uma outra língua Ah shah 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 E dar um beijo na testa do garoto Quando ela faz isso Ela muda de forma Toda aquela roupa que ela tava vestindo Aquela armadura, aquela espada Toda aquele Toda aquela Toda aquele Do que é a palavra Pomposidade, cavaleirista Isso, toda aquela pomposidade Toda aquela garbosidade Desaparece E ela vira uma mulher normal Basicamente Tudo aquilo que ela estava utilizando Aparece um tipo de ilusão A espada, inclusive E ela dá um beijo no garoto E o garoto, assim, estava desesperado Me solta, me solta, me solta Depois do beijo na testa, ele fica calminho, calminho, calminho Ok, tia, mas eu não posso demorar um tiro para casa E nem ficar brava se eu chegar depois das seis Não se preocupe, garoto Você vai chegar lá muito antes das seis Vamos? Leve-nos para baixo E o Irving vem aqui Abre uma porta escondida nessa casa E o grupo inteiro Adentra nessa porta Menos um desses caras que ficam aqui fora Meio que dividia E você viu tudo isso aqui, Napa? É, deu ruim Eu vou Vou gravar Tentar gravar direito onde estava Mas tem alguma coisa de carroça Por perto? Nada que eles possam Levar o garoto, assim, não? Aparentemente, não Tá, e tem muita Não tem ninguém aqui nesse Ah, Leirão, né? Não, o lugar é bastante discreto Raramente passa aqui por perto, sabe? Uhum Bom, eu vou voltar lá então Pra falar que sequestraram um garoto rico E que a recompensa pode ser boa Achei que você ia voltar lá então Ah, o moleque foi pra casa Não tem nada pra fazer Acabamos com uma side quest A parede, né? A parede de Akinako Akinako chega em vocês Vocês estavam lá conversando com o garoto aí Esperando a Akinako voltar Ela volta Ela volta uns 20 minutos depois de ser partida Sabe? Não foi tanto assim não 20 minutos na minha hora Então, gente Deu ruim O que houve? O que houve? Sequestraram um garoto riquinho E levaram ele lá pra uma casa E eu não sei o que vai acontecer, não Tinha uma moça que tava com armadura E de repente ela beijou a testa do garoto E ela se transformou numa pessoa normal E aí o garoto ficou meio hipnotizado Ele tava achando também ia ser recrutado Pra Ordem da Luz É melhor a gente ver logo isso A gente não sabe o que pode acontecer Eles eram Eles Estava só aquele cara que saiu daqui E ela? Não, e tinha mais E surgiram três Palentões Das caixas E levaram o garoto lá pra dentro da casa Não sei se tem mais gente Eu vi Só a mulher O cara que tava aqui E mais três pessoas Então meio que padre eles pareciam estar Como que eles estavam, Caio? Os orentões? Os orentões se pareciam mais ou menos com isso aqui Acho que não mostrei a imagem, né? Eram pessoas, homens Estudando roupas normais E algumas armas na cintura Nada muito Tipo Só umas espadas curtas Adagas, coisas assim Ok Eu descrevo então Pessoas normais Com pouco equipamento Talvez seja a hora De a gente parar com Os negócios desse Pequeno grupo É, e eu acho que é bom Ser rápido Porque eu não sei Se eles podem levar o garoto Pra algum outro lugar Alguém tem um knowledge local aí? Pra rolar? Não acredito que eu tenho Você tem bônus Porque você tá na sua cidade, Finn Deixa eu ver Eu tenho knowledge local Beleza Finn Dá pra saber também Mas você ouviu falar já Tipo É uma lenda urbana da cidade Existe uma gangue De pessoas Que eles passam Visitando locais Onde a juventude nova Da cidade frequenta Sabe Escolas Teatros Praças E coisas assim E tenta convencer garotos Que eles são Reputadores da Luz Sequestam os garotos E depois com a recompensa As famílias É uma gangue Que tipo Tem várias lendas Sobre eles E nem sabe se é verdade Se não é Sabe Porque as famílias Que os garotos aparecem Tipo Tentam esconder isso aí Tipo Ser uma vergonha Pra família Muitas vezes Tem muitas histórias Na cidade Sabe Tem uma gangue De pessoas Que rapidamente Garotos ricos E pobre É isso aí Pessoal Bem provável Pode ser dessa gangue E é melhor A gente ir atrás Logo Acabar logo Com isso A gente vai Mas Enfim Você que é daqui Sabe se seria De interesse A gente contar Para as autoridades locais Sobre isso Seria bom Avisar Acho que no caminho Capaz que a gente encontre Algumas guardas Alguma coisa Ok A gente pode mencionar Icarus É melhor Acho que Você ir para Sua casa E tome cuidado Obrigado senhor Vocês me salvaram Duas vezes hoje Muito obrigado Eu viro para ele Eu viro para ele E falo Peço informações Aos seus pais Como funciona O recrutamento De verdade Não seja mais Tão ingênuo É verdade A gente tinha outra Sede Quest Colocar ele na ordem Sim Meu Deus do céu Só uma pergunta Aqui A gente dormiu Se alguém curou Eu estou com vida baixa Não lembro se a gente Isso foi a luta contra a roca Foi tipo há dias atrás Ah então sim Beleza O Icarus Então Muito obrigado senhor Minotauro Eu irei procurar As autoridades responsáveis Do recrutamento Procurar na internet Tipo de coisa Muito obrigado Na internet Na internet Cuidado com o Google Menino Fake news E ele Se enfia Na Pequena casa simples Mas bem cuidado Aqui a casa dele Aqui na esquina Eu levo então O pessoal Para lá Beleza Exeram várias patrulhas Na cidade É fácil encontrar um guarda É muito fácil Na verdade Vamos falar com os guardas Bom Vamos falar com eles Kinako Você não quer contar O que você viu lá Eu acho melhor Você contar Já que você é conhecido Aqui Eu não conheço Essas pessoas Você não gosta De falar com o guarda É então Ela ia chegar Nessa parte Bom Vou parar lá Com os guardas Você encontra Uma pequena patrulha De uns Dois guardas Tipo Um a cavalo Um a pé Sabe Andando pela cidade Senhores Dizendo assim Bom dia Cidadão O que deseja Bom dia Bom Relataram Um acontecimentos Na verdade Parece que tem um Um pessoal Falando que é da ordem Da luz Tentando recrutar Uns garotos A gente Bateu Contra um No caminho E Conseguimos impedir Que ele levasse Um dos Um dos garotos Mas a nossa amiga Que seguiu Um dele O rapaz Até um Local E parece que ele conseguiu É um grupo de pessoas E conseguir levar um Um garoto Aparentemente bem bonito Bem vestido Bem bonito Ia ficar estranho Bem vestido Que aparentava ser um nobre Bem Onde ficou isso? Ela pergunta pra vocês Qual é o endereço? Vou tentar mandar uma patrulha lá Agora mesmo Eu expliquei né Pra todo mundo antes Bem Iremos mobilizar uma patrulha E iremos pra lá Somos aventureiros A gente pode ajudar Se não for problema Se quiserem ir na frente Para tentar encontrar alguma coisa Vai demorar pelo menos Uma hora Até lá pode ter acontecido Alguma coisa Então nós vamos na frente A gente vai lá Pra ter certeza De que o garoto Não vai sumir de lá Muito obrigado Pelo aviso Boa sorte Vamos lá E vocês Vão seguindo o caminho Pelas Vuelas E ruinhas De Cidade né De Roshens Fallen Até que vocês chegam Naquele pequeno Beco Onde a Kinako Tava mais cedo O Kishu fala pra vocês Ah pessoal Eu acho que vou direto pra taverna Encontrar o Bob É mais fácil É mais fácil de abrir isso de uma vez Precisamos falar com ele Vão vocês Atrás desse garoto Encontro vocês lá Beleza Beleza E sentado Em uma das caixas Tem um dos valentões Que vocês viram mais cedo Ele tá lá sentado De pernas cruzadas Assim Comendo Que parece ser uma maçã Quando vocês estão chegando aí perto Então a porta fica ali Mais ou menos Onde aquele cara tá Beleza Ele tá Vou chegar lá Oi Deve ser protegida na entrada Tá 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 lá o cara sentado Assim Numa boa Com a maçã na mão Uma faca na outra Cortando pequenas fatias E comendo com a faca Ele olha Feio pra vocês Assim Sabe Eu vou pelo telhado Com licença Parece que é aqui Que tava se encontrando Pra se alistar Pra ordem da luz Ele olha Assim Vocês são muito grandinhos Pra entrar pra ordem da luz Não acham? É Não A gente tá bem jovem Tô falando de velha Tô falando de velha Tô desgraçado Sabe como são os hormônios Hoje em dia É muito frango Que a gente comeu Na verdade Aqui a gente é tudo 16 anos Nossa Parece que tem um desgás É mais inacreditado É O Cassius Com 16 anos É É que é uma vaca né Pô É que é o vizinho O cara É a hora e evolui mais rápido Assim Eu nem tenho pelo branco Então Ele olha assim Muito espantado Pra vocês e tal Tipo Não é que ele não acreditou Na sua mentira É que no tipo Historicamente não faz muito sentido Sabe Vamos matar ele Antes que ele chame outras pessoas Vamos imobilizar ele Vamos matar ninguém Por enquanto Ô Caio Enquanto ou então Eles estão falando Eu só dou uma olhada Em volta da casa Pra ver se tem alguma outra Rota de fuga Cara Existe uma janela Atrás dessa casa Onde você tá aí E ela ataca a janela Sabe Tampada Assim Tipo Com madeira Mas você acha Que é um local Que é possível De alguém sair por lá Talvez Tem algum lugar escondido Né Você tem que ter Que procurando Tanto Porque essa porta Mesmo Que ele entrou Escondida Sabe Talvez Tenha mais Porta escondida Você não sabe dizer Beleza Qual o seu nome Meu nome é Gellius E o seu Meu nome é Arsene Gellius A gente sabe Dos tramões Que vocês fazem Por aqui E os negócios escuros Que vocês tem aí dentro Nós viemos aqui Para parar com isso Eu estou pedindo Delicadamente Para que você Nos deixe entrar Para falar com seu chefe E a comparsa dele Caso você não nos deixe Bom Tem uma amiga Ali em cima Daquele telhado Pronta Para Te atacar E um Paladino De Asgard Com uma flecha Provavelmente Pronta Se você tentar Alguma coisa Ah E esse cara Grandão Aqui Ele é nosso amigo Olha para a Knak Olha para o Kalil Olha para todo mundo Rola um time date Todo mundo pode ajudar Fazer um exótico Fazer um exótico Beleza Você tem uma dificuldade De achar os negócios Já passaram Já passaram Tirei um Cara Ele olha para cima E ela está se lambendo Rolando banho É É o Cassius Estão muito ameaçadora Olha para o cara Com a flecha Com a flecha Pronta para atirar A flecha já Enquiste Olha para o Minotauro Com uma bufada Assim o Cassius Olha para o Finn Olha para o Arsene Foguinho em volta dele Ele fala Ah ok pessoal Eu não tenho nada com isso Eu sou apenas Um segurança contratado É ali Ele aponta na porta Fique à vontade E Deia um bom dia E sai correndo Não Não deixa ele sair correndo Agarra ele Agarra ele Você vai com a gente Não Relaxa aí cara Vamos conversar mais tarde Eles vão tentar agarrar ele Então rola para mim Eu ia tentar derrubar ele No caminho Pode só também Pode falar um Eu posso dar um Boom Rush Ai que ruim Ele não vai ficar Ou em pé Ou consciente Cara Vocês conseguem pegar ele Vocês derrubam ele Empurram ele para trás Não vou ficar no chão Eles tem corda Demi ter né Tem Eu tenho corda Está no kit básico De aventureiro 101 Amarra um cara aqui Põe ele dentro da caixa Mas ele já estava Dentro da caixa É Volta ele dentro da caixa Vocês enviam o cara Na caixa amarrado Espera gente aqui Então Bate os pregos né Amarra a caixa por fora também Então gente Só para falar Eu dei uma volta na casa Talvez Tem uma janela ali atrás Que eles Podem usar Como rota de fuga Mas ela está fechada Com madeira Só para avisar Eu pego um papel Tipo Sei lá Devo ter alguma coisa Para escrever Eu escrevo Aqui tem um bandido Caso os guardas Cheguem Já prego Assim na caixa Tá ligado Amarra Estaria orgulhoso Cara Pronto Ó Acho que agora A gente pode seguir Beleza Vocês encontram Facilmente Passando em secreto Está fácil de encontrar Basicamente Atrás desse barril Tira o barril Tem uma entrada ali Tranquila Qual é a marcha ordem De vocês aí dentro Eu não vou primeiro não Acredito que caixa Eu vou primeiro Ah Kinoca Você consegue ver Se a porta está aberta Ou se eles prepararam Alguma espécie de Mecanismos de defesa Caso pessoas Que não sejam Capangas deles Tentassem entrar Eu dou uma olhada aí Caio Cara Essa porta aí Parece que não tem nada Mas talvez Mas que dá para frente Você vai ficar atento A armadilhas Vou ficar atento A armadilhas Beleza Então qual que é a marcha ordem De vocês Eu vou depois do Cassius Então Lá dentro Dá para ir só um Que vai Ou dá para ir dois Junto Dá para entrar um por vez Lá dentro dá para ser um pouco melhor Então é Cassius Kinako E depois Ah Fim Eu calho Acho que eu Você é o final Para o final É isso Eu coloco no meio Antes do Calil Beleza Então o Calil Fica atrás de tudo Arsens Tá Vamos aqui E vocês Entram na casa Tipo Cara É uma Sabe aquela Típica casa abandonada Tipo Poeira Cobrindo todos Os milímetros Da casa Os móveis O chão Os pequenos Utensílios de cozinha Que tem aí Sabe Um prato Umas Toalhas de madeira E tal Aquele cheiro Forte De mofo Sabe De casa De casa velha Mas vocês conseguem ver Claramente no chão Pegadas Na poeira Vocês Seguem as pegadas Sim Vão seguir Sim Vocês seguem as pegadas Então fica meio atento Em volta É Dou um mapa Vou procurando Outras coisas Outras pistas Escudo e machado Na mão Vocês seguem As pegadas E elas parecem Que levam Pro porão Do local Sabe Aquela parede Tem uma escada Que desce Tem uma pequena Porta Que chega Nesse local E essa porta Tá trancada Tem um cadeadão Lá Trancada Por fora? Por fora Aparentemente E por dentro Também É uma herramienta Que você consegue Trancar dos dois lados Ah, ela é vazada Essa porta Então Ah, tá Eu vejo se eu consigo Abrir Se tem alguma coisa Você vai dar um Take 20? Take 20? Não sei Eu tenho 12 De Disabled Devices Seria? Isso, isso A gente fica Guardando aqui do lado Caso aconteça alguma coisa Ah Então tá Eu tiro um tempo E vejo aí Beleza Kinako Quando você tá examinando Aí, ó Tranca Você percebe Uma estranha Agulha No meio da tranca Sabe? Você acha que se você Mexer isso Com cuidado É capaz de agulha Acertar a sua mão Sabe-se lá O que essa agulha tem Ah, vai ter veneno Talvez doença Bom, mas eu Eu consigo Tirar Esse armadilho Consegue Consegue Aí você tem que Colar um desembo de vice Aí não pode ter que tu ainda Tá, beleza Na armadilha Tranquilamente Tipo, você já Desarmou armadilhas Muito piores do que essa No estacionamento ninja Sabe? Então você simplesmente Tipo Pega Uma faquinha fina Enfia no negócio E taca a agulha Entrar na minha casa A noite Era muito mais difícil Você pega a agulha Cheira assim Veneno Com certeza Dependendo na ponta Eu tenho um negócio Contra veneno De qualquer maneira E você continua Arrombando cadeado Silenciosamente E finalmente A porta está aberta Eles vão empurrar a porta Vamos Devagar Vamos Eu posso pegar essa agulha E guardar E utilizar Eventualmente? Pode Tem uma cagada Pode guardar sim Beleza Eu pego então Agulha envenenada Dos atores Poder notar no seu loot Cuidado com isso aí Pode deixar É Cai dura no chão Qual que é a marcha De vocês mesmo? Cassius É Aqui dá pra dois Ao dar lado Mais ou menos Ó Então Oxe Quem tá aqui na frente Oxe Aí Cara E vocês Abre a porta Você tem que ver a porta Com silêncio Pra ninguém pegar Mas quando você abre a porta Você já vê Um lugar muito escuro E uma pequena As cenas e pessoas Aí sabe Não tem como 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 Eles olham pra você Eles olham pra eles E roda a iniciativa Eu só falo O povo tomar cuidado Que a mulher tem Poderes mágicos Beleza Perdi a oportunidade De quebrar a porta Com uma chada E aparecer a cabeça E falar Here's Johnny É Até sexta-feira Não Ah Vai ser mesmo daqui Já que Tá Mostra Assim né Não matem eles É Fechada no joelho Eu fico olhando Pras minhas adagas Assim Você pode Mirar elas Não mata ele Caralho Não mata ele Caralho Você tirou as duas Clashas né Imagino eu É Eu vou Tem aquelas Finalidades Não tem pra Ser não letal Você tá comendo os oito Porque tem gente Na sua frente E é não letal Então No final foi Dezoito ali Mas acertou O oito ele acertou E você Enfia uma flecha No joelho Do valentão Número dois Tem mais um Por causa do point blank Provavelmente Verdade Então é nove Pá Ai meu joelho Seu filho Tô uma puta Ele sabia que tá pra você De volta Melhor que se aposentar Certo Vocês ouvem Algum Pessoa falando atrás O que tá acontecendo aqui Você tá invadindo aqui Fala um jeito neles Galvin Não um jeito neles Ok E vocês vêm Ou ouvem na verdade Vocês estão chegando Na casa da luz Mas vocês vêm chegando Aqui no finalzinho da luz Um Um homem Segurando Duas espadas na mão Arsene Sua vez Joguem suas armas E rendam-se Nós não viemos aqui Pra matá-los Mas Se encostarem um dedo No garoto Vocês irão se arrepender Galvin Pena só Não encontremos nada Do garoto Apenas queremos dinheiro Por ele Agora vocês É outra história Mentira A mulher beijou ele Ah bless Tem um dedo Foi só a boca Você fez sua escolha Ah bless Vocês sentem aquele calor gostoso Bless é bônus de moral Eu acho Eu acho Talvez não coma com a bandeira É eu acho Eu acho que não coma com a bandeira Bom Nesse caso Bem Ou bem Verdade Nesse caso Eu posso fazer outra coisa Ah Oracle's Burden Ele Eu não lembro se precisa tocar Eu já Já vejo Eu acho que precisa Eu não tenho certeza Oracle's Burden Ah não Não precisa não Uma criatura Tá sem fites Faz um teste De will Govin Doze Mentira que eu não passei Nop As Tipo As mãos dele Meio que começam a pegar fogo Como se fossem Ficando em brasas E As minhas maldições Passam pra ele Ele O que é isso Tipo As mãos dele Começam a pegar fogo E ele está segurando Em cada uma das mãos Uma espada E você consegue ver a espada Dando uma enferrujada Uma rachada O que está acontecendo Com as minhas armas O que é isso Ele tem menos 4 Pra ataques E Todos os itens E coisas Que ele estiver segurando São considerados como broken Menos 2 Pra acertar Então ele está com menos 6 Caralho Então você é cruel Eu dei a chance De ele se render Bem Ah Vocês veem Uma outra pessoa Surgindo assim Não Vocês vão ver isso Vocês ouvem Ela pronunciar Palavras arcanas Assim Lá no fundo Sabe Tipo Falando palavras arcanas Daim Run Zarin Hari Yukiro E vocês veem Esta mulher Voando Aqui em cima Sabe Esse local É bastante alto Tem muitas caixas Então o lugar é bem alto Tem uns 20 Uns 10 metros de altura Mais ou menos Então ela está voando No topo do teto Então vocês estão vendo Basicamente Este homem aqui O valentão Tem dois aí na frente Fora isso Tem Essa garota Flutuando E Este cara aqui Opa não Este cara aqui Com as armas todas Quebradas e a mão pegando fogo Beleza Beleza Fim Sua vez Tipo Não é que a mão Ele está pegando fogo Para sempre Ela Deu uma queimada E agora Ela está meio queimbrada Está vermelha Para ele Chaaaaa Jesus Deus Pessoal Não matem eles Nosso objetivo Aqui é salvar o garoto E entregar eles Para a guarda Calil Foque na que está voando Vamos lá E eu ativo Esperar coragem E já que o flagbear O flag na verdade Ele fica 100% ativo Que é só Taca a bandeira Tá ligado Só ativem os dois bônus E vocês veem a flâmula Que o Flynn carrega Em sua lança Está lançando Sendo-se mais encorajados Por suas palavras Cassius Eu não alcanço ela Não Então eu vou chegar aqui No 3 Não posso matar ele Vou dar uma machadada Nele Ao contrário No joelho também Eu vou deixar os caras Tudo para a play Tudo para a play Tudo para a play Tudo para a play Eu consigo machar Tá Manda bala Menos 4 Para fazer isso Beleza Mesmo com menos 4 Eu acerto tranquilamente E você dá uma machada No joelho do cara Ai meu joelho O que vocês tem Contra joelhos Para sua aposentadoria O cara Mas com a frente Cassius Levanta Pega uma adaga E tenta enfiar em você 20 te pega Não né Não E ele enfia a adaga Mas bate na sua armadura Sabe Tipo ele se resvala Para o lado Assim Longe de você O vale Então 3 Vai até você também Cassius E te ataca Com a adaga Também Beleza 27 te pega Porra Porra Nossa Foi 10 de dano E ele enfia a adaga Nas suas costas Num ponto cego Que você não estava percebendo Ele enfiando Assim Girando a faca Sua vez Kinako Ah Tá aí Já Né Eu vou Atacar Ele Tentando Não Ataco Eu ganho Mais Esses dois No ataque Acertei Beleza Isso é tipo Eu ataco No outro joelho Dele Tipo Você bate Ataca no outro joelho E ele fica inconsciente Basicamente Pá Esse ponto é bom E bate Na têmpora dele Sabe Pá Basicamente Não a ponta Mas o cabo Sabe Pá E ele desvaia Sou deficiente Hoje Então É Queria eu Ter deficiente Assim No passarinho Lá Então Aquele Pá Foi Demonia É que Ele não tinha Joelho De acertar Ricardo Desculpa Eu vou Focar na Deixa eu Ativar o Buff Do Cossack Eu esqueci Eu acho Não tem ninguém Na frente Inclusive E ela Tá voando Também É Tá Tá Nossa Muita E dó Mais um Em cada No joelho No joelho Dela No joelho Um em cada O preço das flechas Vai fazer ela Descer Eu acho que Eu vou acertar Um em cada Daqueles cotovelo Da asa Vai ficar ruim De ela voar Faz assim Taca um em cada mão Aprender um Não tem asa É magia Flávio Aí já crucifica Ela Da próxima vez A gente pede Pra eles Se ajoelharem Antes É uma boa Vez do cara Ele vê nas mãos Eles zoadas Ele acha que Ele não tem chance De acertar Acertar o Minotauro Da maneira Que deve ser feita Então cara Ele faz Uma coisa Bizarra Esse rende Não Ele sai pulando Ok né Quanto pode Pula É isso Quanto é seu CMD Cassius CMD É Só clica em defense Você consegue ver lá Nunca funciona Comigo Olha não Funciona mesmo Olha só É CMD É 21 Também 21 Beleza Que bizarro Se eu Tenho que ver Isso aí Então ele consegue Passar pulando Pra você Aqui sabe Tio Tio Vem até aqui É uma cambalhota Inaco A sua Quanto quer Eu dou Ataque de oportunidade Na cabeça dele É por isso que ele tá pulando Pra não ter oportunidade Quanto que é a sua Isso é o Chromatix Isso Ah Fida puta Ele não anda Só metade do movimento CMD Né 20 É ele andou 15 Basicamente Não foi Tava aqui 1 2 15 20 Ele consegue pular Chega até aqui Ele realmente vai parar no flanco Daqui né Então Deixa ele Tá flanqueando o minotauro Ok Ele não é muito inteligente Aí ele pula até aqui E enfia Quenta enfiar uma espada No minotauro Como eu não sei De penalidade Total foi 12 Cara Tipo Pula a rolagem dele Parece bom E ele faz toda essa graça Aí E bate com a espada No seu escudo Pá Arsens Sua vez Ah Cassius Cura 5 Muito obrigado E a Pequena Adaga Enfixada nas costas Do Cassius Tá sangrando Assim Dá uma parada de sangrar De sangrar no sangue E as costas do Arsens Começam a sangrar No mesmo ponto Elas meio que Tipo Se fecham um pouco Com Tipo Meio que Uma fileira de fogo Vai se formando E ela fecha um pouco As cicatrizes Lá nas costas do Cassius Cauterizada Basicamente Ah Eu vou tentar de novo Ah Eu vou tentar novamente Renon Se vocês não tem a menor chance Cara Eles se olham Assim Eu derrubou um cara Rola um time De noite Eu não quero gastar mais magia Então vamos lá De que você Mas a gente A gente gasta flecha Em Todo mundo pode ajudar De novo Estão ajudando já No pulmão de combate Cara Ainda não Você percebe Você percebe Que eles estão Tchubiando Mas o Boss deles ainda está inteiro Sabe Por isso ele ainda acha Que tem alguma chance Contra vocês Beleza Beleza Então Shield of order Aqui noco Ok A capa da shield of order Não tem? Fala besteira Oi? Tem que tocar A capa da shield of order Não tem? Eu acho que é sem Mas se precisar Eu vou ir pra cá Beleza Não é close Não precisa É close Fica lá mesmo Então Você vê Um 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 Tá bem Chegou a vez da Vel Nisso O Galvin Fala Vel Eu desejo Que você dê um Jeito Neles Ok Ok E A Vel Tipo Não sabe O que ela faz O que ela faz Sabe Ela está perdida Você deveria ter Dejado uma magia Específica Deixa eu ver Deixa eu ver Beleza Fim Você vê a A Vel Olhando pra você Assim Sabe Seus olhos se cruzam Ela começa a falar Da sua mente Você é tão bonito O que é isso Atacando essas pessoas Eles são legais Não nos ataque Fala O meu Mas você não atacou Ninguém até agora Não 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 fiz nada Atacou ela Esse papo Deu uma piscadinha Violenta Isso é assédio Quanto foi? Onze Onze Cara Isso foi um suggestion Ela falou que você não Atacou ninguém Basicamente Esse é o próximo Depois dela Você não pode atacar Você pode fazer a vontade Ah tá Oh galera Por que que nós Tá atacando gente Os cara é gente boa Eu não sei por que A gente tá atacando eles Eu não posso atacar Não posso fazer nada Não pode atacar Você pode cantar Os meus sonhos de bar Você pode mexer na luta Ela só falou pra você Parar de atacar Não necessariamente Que a gente precise Parar de atacar Você pode buffar Ah vocês já estão buffados Vou continuar aqui Tocando de boa Galera Vou cantar aqui de boa Não sei por que A gente tá atacando isso Eu tô aqui de boa Segurando o bandeiro Cantando Cássio Sua vez Eu vou Virar e dar uma machada Do contrário No Vai no joelho Dele mesmo né Do Do cara que tá atrás de mim Beleza E vou E se sobrar Esse Se ele cair Eu dou a chifrada No outro Beleza Chifrada no joelho Também Não dá bala Obviamente Eu vou ter que me dobrar Mas ok Caralho Vocês tão fortes Pronto Não dá um desnudado Também Tudo bem Cara O chifre Ele esquiva Tá Mas o A machadada Acho que ele deu em você Cássio Não Foi dele Foi dele Tá certo Você dá uma Boa Tá machada Nele Ó O peito No joelho Dele Dobre o joelho Ai Deu o joelho Mas o chifrada Ele esquiva Ele pula pro lado Olhei O valentão 2 Já caiu O valentão 3 Tenta atacar com a daga Dele Cássio Rapaz Esse cássio 2 22 2 Três seguindo Toma 7 De dano Caramba Devia ter pego ele Você está sangrando Enfia Da grana Suas costas De novo Kinako Sua vez Eu vou Pra cá Ele tá aqui De bandeja Tá aqui Tá fazendo nada É Eu tenho mais 2 Pra acertar Porque Por causa de uma Coisa é minha Tá flanqueando também? É Tô flanqueando É Mais 2 Do flanque E mais 2 Sim Basicamente Pega as suas adagas Uma se enfia Na coxa Do cara E dobra assim Outra você vai no nariz Sabe Pá Seu ovo Deslocando Pro lado O cara de dor E aaaaa Tombou no chão Inconsciente Calil Tem a mulher voando E ela Temerido Então vai pro chão Vai pro chão Eu só faço Tipo Aponto o dedo Pra baixo Vai Desce E ela desce Eu vou lá atrás Ver o menino Eu dou uma machada Na cabeça do outro Que me acertou com o bleed Ao contrário Só de raiva Isso daqui não é Torada Não Tá babaca Hoje Vai Cura Você tá com quantos pontos de vida Você tomado Cassius Doze Cura dez E quando você cura Você pode sangrar Ah beleza Bem O garoto Aí atrás Ele tá Amarrado E amordaçado Eu acho Que eu vou deixar Amordar Se amarra E vou puxar o garoto Assim Tá tudo bem A gente veio aqui Te salvar A tia tá aqui E o desenho Que dá com o garoto Amarrado E amordaçado Eu falo Que é melhor Não fazer barulho Por isso Que eu deixei Amordaça Tá Eu vou lá Também Oh Cara Isso daqui É um depósito De coisas roubadas Ou é só um depósito Aleatório Mesmo Cara Você vai fuçar As caixas Pra ver Eu Eu ia fuçar Depois de amarrar Todo mundo Cara Não tem nada Que valha muito Nas caixas Talvez sejam coisas roubadas Mas se for Não é nada Que valha Dinheiro suficiente Pra levar a pena São coisas velhas São mais caixas Do que outra coisa Parece ser um depósito Abandonado Também na verdade Sabe É um depósito Que hoje em dia Ninguém mais usa E o Galvin Avel O que que eles têm Eu já falo pra vocês Beleza E o garoto Tá aí Tipo amordaçado Vamos fazer o que Em relação a ele Eu vou tirar a mordaça Vai E vou levar ela Pra frente Vambora menino Ele fala Obrigado Obrigado Vocês me salvaram Mas por que vocês tiverem Que batendo aquela tia Ela é tão simpática Porque ela soltou um peitiço Sobre você Você estava Sobre os encantamentos dela Não Ela me deu um beijo na testa Veja Ele mostra assim Nunca foi beijado antes Eu cuspo na testa dele E limpo Pronto Qual o seu nome? Ah Meu nome é William de Bragança Quem são vocês? Vocês também são membros Da Ordem da Luz? Não E as pessoas que te trouxeram Também aqui Imagino que você já deve ter recebido Que não são também E eu achei que aquela tia simpática fosse As outras pessoas não pareciam ser mesmo Nós trabalhava com eles A gente precisa te levar de volta Você está bem? Precisa de alguma coisa? Eles te machucaram? Ah não Estou apenas com um pouco de fome Mas estou bem Bom Vamos até lá na frente E a gente Dá um jeito A gente tem uma Estação de viagem Que talvez você consiga comer Muito obrigado senhor Você é muito Você é muito gentil Vamos andando Marrando a galera aqui E puxando pra cima Bem Deixa eu passar a luz pra vocês Essa galera Essa mulher A Vel Cadê? Ela tem Cadê? 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 Não muita coisa Dizendo que essas são pobres Uma master Uma rapper masterwork Uma head shirt E 50 GP O Galvin Tem algumas coisinhas a mais Um pouco mais Nível alto Ele tem Cadê? Cadê as coisas dele? Aqui Uma estrela de ladder Duas espadas curtas Masterwork Três madagas E um cloacan Ficou assim Mais um Os ladinos Mais baixo nível Eles tem basicamente Couro batido Estudo de ladder E uma espada curta Não Uma daga cada um Uma daga masterwork cada um São três em total Beleza Beleza Tá notado Tipo Vocês Fussam as cartas Aqui Vocês encontram O Cash Dessa galera Eles guardam os tesouros dele Tem mais ou menos 600 GPs Em pedras preciosas Objetos de arte Moedas mesmo Que eles conseguiram roubar 600 GPs? Isso Aí sim É pagamento Por ter feito Trabalho da polícia Não Mas a gente vai ter que pedir Mais pros pais Do criança Mas pera Se a gente Pede pra fazer Por isso A gente vai ser igual A esses Não Mas a gente vai pedir De um jeitinho melhor A gente vai devolver A criança Só Toma aí Você não acha Que a gente merece Alguma coisa? Não Eu não sou ruim Eu só gosto de dinheiro Eu só tenho prioridades Na minha vida Prioridades Eu vejo as suas prioridades E você tá passando assim O garoto fala pra Parágrafo Pra Vel Eu não entendi Por que você me enganou A garoto fala Ah garoto Você é insportável Ah Levem ele daqui logo Vamos Não quero mais ver a carinha Ele nunca mais Leva junto Leva os dois Ele começa a chorar assim Por que você Diz isso pra mim? É verdade Que você gostava de mim Começa a chorar Vamos deixar do lado dela Só pra ela aprender Vamos levar eles lá pra fora Aqui dentro Deve estar meio Colçando fogo Pro garoto Isso E vocês saem De onde vão Pra cidade E tipo Assim que eles estão saindo Subindo as escadas Da casa Vocês veem Um guarda chegando Um guarda não Uma pequena patrulha Uns 10 guardas Eles chegam E aquele guarda Que falou com vocês inicialmente O primeiro guarda Pergunta pra vocês O que houvem? Conseguiram encontrar alguma coisa? E aí guarda É esse pessoal aqui É raptado Desse garoto A gente evitou Matar eles Porque é bom Ia ser meio ruim Além do que Eles tentaram fazer isso Pelo menos Umas duas vezes Hoje Que a gente Ficou sabendo É possível Que eles tenham feito Isso outras vezes No passado Então Interroguem eles Façam seu trabalho E talvez vocês consigam Outras informações Muito obrigado É o único que deve estar andando Querem que cuidamos do garoto? É, por favor Pode levar junto Levem ele segurança Ele é teu Eles pegam o garoto na mão Levaríamos você a tua casa Senhor William Obrigado Obrigado Ele vai até você Dar um abraço A todos vocês Muito obrigado Por terem me salvo Muito obrigado Ele sabe até o nome do garoto Ele faz um sentimento De alguma coisa É, você agora que viu o garoto Viu o nome dele Você também reconhece Viu o fim Ele é o nobre da cidade Beleza Lembra da gente Tá, menininho Caso precisar de alguma coisa Procurem a minha família Somos os Bragança Dá um abraço Em vocês Deixa eu anotar Porque vai que é preciso É, anota melhor Se bem que Bragança é casa Orleãs e Bragança A Kinaka deixou-se abraçada? Claro que não, né? Eu não sou um animalzinho de colo Poxa O minotauro deixou? Eu deixo Mas Mas Eu não Eu só dou O minotauro não esboça a reação Tá ligado? O garoto A perna dele Ele fica desboa Tá ligado? Eu só dou Aqueles tapinhas Nas costas dele Assim Com uma mão Assim Eu faço barulho do demônio Ele vai embora Assim E assustado Agora Deve ser tipo Umas duas da tarde Mais ou menos Mas depois assim Pequena série de peixe De vocês Não, pessoal Vamos lá Começando a ficar com fome Também É, isso que eu ia falar Fim, tem comida na tua casa, né? Ah, a gente ficou de encontrar Uma conquista na taverna Assim que a gente terminasse aqui Ah, é verdade Vamos lá, então Beleza E vocês vão caminhando na cidade Sendo guiadas pelo fim Rumo à taverna Que é a espada de Chalmir No meio do caminho No meio do caminho Vocês passam Uma grande praça Que tem aí Nessa cidade Ok, eu sempre vou andando Meio stealth E tentando Sei lá Ouvir qualquer coisa De importante Ver qualquer coisa De importante Vocês estão aí Nessa praça Acabaram de chegar E tem um pequeno grupo De pessoas Que estão se reunindo Para ouvir Uma mulher Cantar As pessoas parecem Estarem empolgadas Pra ela começar a cantar A mulher é esta aqui Toda bonita Com trajes isolaçantes Segurando um belo instrumento musical E ela começa A tocar as primeiras notas E a cantar Sua doce melodia Enfim É melhor que você Tem que ser mesmo As pessoas param De falar E ficam ouvindo ela Muito tempo Já não ouvi essa música Vamos lá Você vê as pessoas Com o isqueiro levantado Assim sabe Com as tochas Levantadas Tipo A música é bastante Reconfortante Pra todos vocês Sabe Você tem uma paz Muito grande Com ela É tipo Vocês veem A mulher olhando Pra todo mundo Na multidão Ela olha pro fim Dá um sorrisinho Assim E continua cantando Eu só continuo Apreciando a música É tipo Então tem medo de cantar Dá uns Bons Dez minutos Aí de música Aí Quando ela Para de cantar As pessoas Tipo Comemoram E tal Sabe Foi Aí ela fala Muito obrigado Muito obrigado Meus senhores Vocês sabem Sempre estou aqui Pra cantar Pra vocês Nessa praça Encontra a mãe novamente A pessoa grita Mas o senhor já acabou A senhora italana Infelizmente sim Eu tenho negócios A fazer Meu filho está aqui E as pessoas vão Voltando aos negócios E ela desce A escadinha aqui Fim Como você está Meu querido filho Continua magnífico Mãe Eu estou muito bem Acabamos de chegar Esses são seus amigos? Olha quantas pessoas Estão se aproximando De vocês Sim Eu conheci eles Lá no Acampamento No evento Do barão Esse é Arsene Cabelo vermelho Vamos contando Cassius A Kinato Está escondida ali Ela é meio tímida Tímida E esse aqui é o Calil Eu achei que ela Fosse sua irmã É Não Essa é outra A senhorita Sinta que Naco Pode ser isso Sim Minha mãe é muito bonita É Só eu percebi Já me voltava Na cabeça E como estão todos? Bem Sua irmã está aqui Na cidade Seu pai e seu irmão Estão trabalhando Para o Capo Reina Luz No momento Seu avô também Como sempre É Imaginei Bom A gente estava indo para casa Acho que precisamos Almoçar também Bem Mas é claro Vamos ir para casa Eu mandarei As pessoas prepararem Um bom almoço Para recepcioná-los Mas a gente não ia ver O quicho Ah é verdade A gente tem que buscar alguém Boa sorte Bom Apareçam lá Ou vocês quiserem É caminho A taverna? Mais ou menos Bem perto da taverna Vocês estão agora Bem perto A gente vai lá rapidinho Pega e vai lá comer De graça Vamos lá pegar ele Então Cadê a Minha irmã? Ela está Em nossa casa No momento Ela não está aqui Ah tá É que você falou Que ela estava na cidade Eu acho Sim na cidade Na casa Ah sim Bom Beleza Então nós só vamos Buscar ele Bom Vamos lá buscar ele Eu vou perguntar Como estão as coisas O que tem acontecido Falar das coisas Do evento do barão Você conta tudo pra ela O que aconteceu Os combates com a tormenta As coisas da tormenta Por enquanto Eu vou Eu não vou contar Eu vou contar Que eu conheci esse pessoal Que a gente começou A andar Meio que junto Que parece que Agora descobri o meu caminho Pá Ela fica feliz Por você e tal E conta pra você De volta Que Que a sua irmã Está Tipo treinando Para ser uma grande dançarina E tal Todo mundo está na cidade O seu irmão Está sendo condecorado Na Ordem da Luz Já e tal Tipo já está Conseguindo patência Lá dentro E tal Seu pai Continua treinando Os novatos O seu avô Continua na parte Legislativa E que eles estão Passando por aqui Recentemente Porque eles acabaram De fazer com permissão Em outro local Com a fazenda De um outro nobre Aqui na região E tal Mas eu vou Estar em breve E pergunta pra você Discretamente Você quer falar Sobre O baile Que o Lord Não esquece o nome Que o Lord Está organizando É Fiquei sabendo A gente teve que dar Uma passada lá Por uma missão E acabei conversando Com ele Ah então Já fui convidado Para o baile Então Sim Sim Já fomos todos Convidados Na verdade Que ótimo Meu filho Eu irei apresentar Naquele baile Ele cantar Para todos lá Ah Muito bom Vai ser magnífico Tenho certeza Bem Vamos Você quer Ser para seus amigos Vamos interessar O nosso castelo Acho que eles já devem Estar voltando Ok Então Vamos aguardar Vamos esperar Mais um pouco Eles ficam aí Conversando Quando eu posso pedir Enquanto isso Os outros quatro Vão andando na cidade Perguntando Chega a taverna E tal E depois de É fácil achar Na verdade É a maior taverna Na cidade Então todo mundo sabe E fica É uma estalagem Na taverna Na verdade Vocês chegam Na estalagem Tipo Uma placa Na frente Que existe Bem claro Que é o local Certo A espada De calmir E Vocês chegam Na taverna Assim que vocês chegam Ao lugar Tipo Normalmente Movimentado Mas hoje também vazio Aparentemente Fazer seja o horário E estão recebidos Por Um anão Eu tenho esse anão Eu acho que eu não Eu não subi a imagem dele Ó Bem-vindos Meus senhores O que desejam Ah Estávamos procurando Por um amigo nosso Ele teoricamente Deveria ter vindo até aqui Junto com um goblin Ó Tem um goblin Que hospedado aqui Ele está num quarto No momento Quer que eu vou chamá-lo Pode ser Ah Um segundo Ele vai até aqui Esse corredorzinho Bate numa porta E depois Aparece Ele Bob O baloeiro goblin Bom dia Como estão Já conseguiu Fazer o de Fazer na cidade E entregaram O bebê E aí Bob Ah Já entregamos Alguns bebês É Uau Vamos dar um balão Para a cegonha Desse jeito Mas Está dando retorno Acho Sim Estou ouvindo um pouco De torno Também Viemos até aqui Procurar por você E pelo Kishu Vocês estão Bem O Kishu disse que Vira pra cá Encontrar você O Kishu? O que eu sabe Eu não encontrei ele não Ah não Mais uma cidade Filho da puta Pegou o dinheiro Sumiu Estranho Ele disse que Vira pra cá Bom Garantes Acontece Bom Não deve ser difícil De achar um Garoto de cabelo Rosa na cidade Gente Isso aqui é o tabernino Agora eu achei a imagem dele Bom A gente deve Encontrar com o Finn Ele ficou Com a mãe dele Lá na praça da cidade E a gente Estava Combinado de voltar lá Para ir até a casa dele Você quer ir junto? Ah O Finn é aquele garoto Meio que gosta de música E bandeiras Não é? Isso Exato E supostamente Ele deve ter uma casa Grande, chique E nobre Na cidade Essas casas Não costumam Lerar bem com goblins Eu prefiro não Bom Acredito que o Finn Não se importaria Mas se essa É a sua decisão Bob A gente pode Te encontrar Aqui depois Ah Claro Eu esperaria vocês aqui Caso Enquanto O Rosa Aviso vocês Que vocês estão lá Ok Beleza Bom Melhor a gente voltar Bem Tenham um bom dia Meus senhores Bem Eu deixei o balão Estacionado em um local Aqui perto Qualquer coisa Precisarem de mim Os seus serviços Eu prometo Que não será tão ruim A gente provavelmente Vai precisar sim A gente pretende Fazer uma viagem longa Daqui a algum tempo Mais um pouquinho A gente pretende Ir até Uden No futuro Adoro viagens longas Viagem longa É o meu nome do meio Sendo que o primeiro É Bob O sobrenome É Baloeiro Goblin Eu saio E vou numa Numa moita Vomitar Eu chegar até Um bêbado Vomitando Beleza Bebeu todas Também Eu olho pra ele Que eu quero De reprovação E continuo Vomitando O meu Vomitando O meu cantinho E tipo Vocês vão querer Pegar local Aqui na taverna Ou não Vocês vão precisar Na casa das pessoas Vocês conhecem Ah Vamos tentar Na casa das pessoas Primeiro É grátis É Ele tem que ter Uma bandeira Com o nosso nome E nosso grupo Ele tem que dar Uma cama Pra gente Tipo Eu não vou Reservar Aqui por enquanto Mas se caso Precise Eu volto aqui Depois Beleza Vocês Voltam pra praça E encontram O fim Com a mãe dele Tá lá conversando Papiando Sentados num banco Da praça Assim conversando Sabe E aí E aí Me encontraram Ele Ah O Kixo Sumiu Deve estar passeando Pela cidade Bom Qualquer forma Depois a gente Encontra ele na taverna Vamos indo pra lá Minha casa Ok Ah Desculpa Pela demora Não é Foi nada Tava colocando Papo em dia Sua mãe realmente Tem uma voz linda Obrigada Obrigada Eu aprendi o que eu consegui Mas Nem me comparo Bastante peculiar Ela Um de cabelo vermelho Com Um fogo Um fogo Em volta Um minotauro Alguém que aparentemente Não quer mostrar Sua linda rosto Para nós E uma mulher Um tanto quanto Misteriosa Eu tampo mais Minha cara Assim E me fecho Olha pro lado Quando ela Falou homem misterioso Tipo Eu aponto Pouso o símbolo De Asger Tipo Regras Ah Vejo que você Então segue O deus do sol Isso Você é um paladino Ou apenas um clérigo Um paladino Eu adoro paladinos Tem um sim A família E os senhores Ah Não me diga Me conte mais Sobre eles depois Uma ilha deles De volta de Calmyr Como é o normal Aqui em Bellerfeld Entendo E você Senhor minotauro O senhor Devoto de Tauron Também Vejo o símbolo de Tauron Esperado pelo seu corpo Sim, sim Sou um paladino Devoto Do grande deus Eu sempre falei Que o fim Deveria andar mais Com pessoas religiosas É tão bom saber Que ele tem amigos Assim agora Eu dou uma risada Eu dou uma risada É engraçado Se não fosse verdade Tá ligado E você Senhor Arsene De onde você Essa sua pele Morena Me sugere Que você seja Talvez Da Macar Colin Algum lugar assim Ah Eu vim de Colin Ela acabou de Ah claro Que você veio de Colin Que a cabeça é minha Ela era dos seus olhos Pois é Eu vim de uma tribo Que hoje em dia Já não existe mais Mas Eu tenho honra Do meu passado E de onde eu vim Vocês tão andando Enquanto conversam A gente não tão parada Vocês tão andando Tipo E você senhorita Kinako De onde você veio? E por que tanto mistério Sobre você? Ah Eu sou daqui Dali O mistério Ajuda a manter o romance Sabe? Romance? A senhora está apaixonada Então? Por quem? Não O romance das pessoas Em mim Não de mim Das pessoas Ah Entendo Entendo Sabe o que também Ajuda a manter os romances Das pessoas Para você? Ah Um belo vestido Eu começo a gargalhar Tipo Eu imaginei Aqueles gatinhos Com cara de merda Com roupinha Não sei se você Está sabendo Mas Ha 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 Há várias peças Diferentes De tamanhos Épocas Cores diferentes Eu olho assim Eu olho pra ela Olho pra mim Uma pequena diferença De corpo Assim Né Sei lá Eu acho que Não é uma atenção Tamanho Eu acho Que eu prefiro Me vestir das sombras Mesmo Muito obrigada Viu? Não precisa De ouvir Eu acho que ela vai querer escolher um pretinho básico Tá ligado É então E vocês vão andando Vão andando Até que vocês chegam Uma parte da cidade Onde está cheio De castelos Pequenos fortes E mansões Cheio Chique Vários e vários castelos E mansões aqui perto Aqui é o bairro Onde a maioria das famílias nobras morrem Aí a A Essa mulher E o Finn Apontam Né Pra Um local na frente Lá onde nós moramos Nós sumimos de castelo Vamos Aquele humilde ali do meio Se não é o maior Não é o menor Da cidade É um castelo médio É Dá pra viver Pô Finn A gente Tipo Dividindo dinheiro Com você Tipo O cara aqui esbanjando dinheiro E aqui vindo do deserto Tendo que comer pão E areia Tá ligado Alguns comem pão com nescau Outros comem pão com a ria Não pense que somos ricos Sinceramente Apenas temos posses materiais Que nos foram dadas pelos reis De Belefeld Por os anos de serviço Na verdade o castelo Custa mais dinheiro do que dá Na verdade A anotação de castelo É uma coisa de outro mundo Eu imagino Ainda mais com os criados E coisas assim Dá muito trabalho Deve ser realmente Uma vida muito difícil Sempre achei que tua cara Fosse de leite Com pira Fim E vocês chegam no castelo Tipo São recepcionados Por um Pequeno grupo de Serventes Que tipo Pegam as capas de vocês E tal Já tipo Oferecem pra guardar As amas de vocês No memorial Que tem aí na frente E tal E junto com essa galera Tipo Que vocês estão sendo recebidos Pelos Pelos criados do castelo Vocês veem Passos de alguém Correndo pelo castelo Assim sabe Rapidamente Eu vou ficando Pelos cantos Que eu fico meio assustada Com esse negócio Todo aí Vocês veem Essa garota correndo Ela fala Irmão Irmão Quanto tempo Ela vai correndo Até você E pule Para te abraçar Assim Eu abraço ela Helena Quanto tempo Nossa Você cresceu Eu fiquei tão pouco tempo fora Você já cresceu São seus olhos São seus olhos Você também está mais bonito Você cresceu Ganhou alguns níveis E conte o que você fez Ah Andei por aqui Por ali Altas aventuras Eu te conto mais um jantar Não Almoço E esses são seus amigos Os seus colegas de viagem Sim Se afaste deles Eles são Principalmente Eu não quero De cabelo rosa É Cuidado É Não É o pessoalzinho Que eu conheci Lá no Lá no evento Pessoalzinho 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 Vamos almoçar Então Vamos almoçar E tipo Os criados Tipo Preparam um quarto Para vocês Individuais Para cada um de vocês E no castelo Sabe Então Vamos até lá Tem uma pequena Bacia em cada quarto De vocês Com um pouco de água fresca Para vocês Se limparem Refrescarem Tamar em banho E tal Aqui na Principalmente Que vai ser uma bacia Para ela Banho de gata Literalmente Um banho de gato Que tem aí Que ela bacia Com os paninhos Tem algumas frutas Nos quatro de vocês Nada muito exagerado Apenas algumas tâmaras Umas pêras E tal E tipo Meia hora depois Que vocês chegarem E vindo para os quatro de vocês Estão convocados Para o jantar Para o almoço Quer dizer E tipo Tá Basicamente na mesa Vocês os convidados De honra Mais a mãe E a irmã Do Do fim E tipo Tem um Um pequeno grupo De criados Colocando o pedro Para vocês Então tem Basicamente um Algumas Carnes de caça Que foram esquentadas Aí Para vocês E tal Uma variedade enorme De frutas Algumas tortas Pães De várias coisas diferentes Uma geleia Diferentes Mas um almoço farto Vocês vieram De Sambúrdia Por incrível que pareça O de Sambúrdia é melhor que aqui Era mais farto lá Do que aqui Mesmo no centro de reis Porque Sambúrdia é O centro de Arthorn Então lá todo mundo come Como reis Sabe Tipo Muita comida É muito boa E tipo A comida aqui é boa Os padrões Não é mais o reinado E tá excelente Mas por incrível que pareça A casa de um nobre É pior do que o patrão de Sambúrdia E estão todos aí Pra mim Tá tudo bom Não tenho que pagar Exatamente Eu viro pro fim Aí eu falo Agora entendo Porque você saiu Para buscar aventuras Eu também não conseguiria Viver aqui Não há desafios Parece É assim que você fala Mal da comida Cara Eu também Eu também Pra um momento Ele fala Que comida é ruim É que na verdade Eu meio que Não tinha nada Pra fazer Na verdade Eu não tinha interesse De fazer nada Aqui Ah então O que a gente Tava achando Era verdade Basicamente Na verdade Eu era aquele cara Que tipo assim Puta Esse aí não vai ter futuro Só vai viver Do dinheiro da família Basicamente isso Então eu quis meio que Sair pra Descobrir Novas coisas Me surgiu A oportunidade Então Não Eu também Tava sofrendo Leva impressão Do meu avô Do meu pai Ah tá Atendi Foi expulso É quase isso Não Leite com pera Mandaram tipo assim Vai lá Representa a família Você não faz nada Agora mesmo Se morrer Tá certo Tá ligado Você fez um bom trabalho Muito obrigado Um ótimo trabalho Você cresceu muito Desde aquela competição É Eu também acho Espero que Continue evoluindo mais Você tem até Uma banderola Agora Ah falando nisso A gente tem que Descobrir o nome Pro grupo Eu dou uma engasgada Assim Lembro do meu passado Com grupos Domo engasgado Se a gente realmente Um grupo de aventureiros Talvez seja realmente interessante Temos o nome E eu acho que nós vamos ficar Um bom tempo juntos ainda Temos alguns lugares Pra ir Existe uma grande possibilidade De estarmos juntos Até o fim Bom Mãe Que horas Que O resto vai chegar Acho que eu tenho Alguns assuntos Para Relatar Que vai interessar A festa Do Barão Green Hill Começa mais ou menos Às 6 da tarde Ao pôr do sol Acho que seu pai E seu irmão Iam direto pra lá Eles chegaram aqui Um pouco depois disso Talvez umas 8 horas E E meu avô Vai junto Eu não sei se ele vai junto Se o avô Não foi tua festa Ele foi convidado É claro Agora se ele vai ou não Eu não sei dizer Ele está chegando junto com eles Bem provável que ele volte Para a mansão E vá até a casa E pesque no lago Da família É melhor fazer isso Quando está por aqui Velho Resumindo Perguntar De como que está indo A dança Minha irmã Se elas estão apresentando Juntos ainda A minha fala Sim A Helena trabalha Para performar comigo Várias vezes Hoje especialmente Eu estava fazendo sozinha Pois ela estava envolvida Com outros assuntos Não é mesmo Helena Sim sim mamãe Eu estou envolvida Com outros assuntos Ela pute no vídeo Do sim Assim Um assunto específico De uma outra família nobre Dá uma piscadinha Se é que você não entende Eu fecho a cara Até tua irmã vai casar Você também tem que casar Aí ó Como assim? Ela é muito nova Não pode isso Põe ela Para casar com a cega Cara Não é assim que funciona A Lana pergunta A mãe do Do fim Quais são os nomes De famílias De vocês Meus senhores Quais são as suas famílias Mas que pergunta Aqui a gente é aventureiro Ninguém tem nome de família Não Minha tribo possui O sobrenome De Camares Um belo nome Um belíssimo nome E você senhor Cassius Meu sobrenome é Taitos Foi concedido Ao meu ancestral Por um grande feito Agora eu esqueci o nome Da cidade principal Tiberius É de lá que eu sou Eu não sou de lá Eu acho que é Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro se vai Que caude Tá tendo uma crise Pula pro próximo Que eu já volto O meu otário Para assim Caralho Da onde eu sou Você senhor Calil Bom Calil Na verdade é meu sobrenome O nome é Rani Sério? Nossa Como assim? É que Sei lá Calil é mais fácil É mais bonito também Falou aí né Fim Briga com ela Vai babaca Péssima hora Fazer essa piada Então Desculpa Nem perguntando Para o senhor Akinako Pois eu conheço Pelo pouco que eu conheço Eu sei que ela não vai dizer Ele deve se conversar Ela é tímida Eu falei Sou tímida Tapista Eu sou de Tapista Ah sim Tiberias é da capital Tapista é o reino Ok É isso Bom Acho que nós vamos precisar De roupas Bom Vocês vão precisar De roupas Então Temos um pequeno problema Né Olha lá Não Você vai com a Helena Ali no quarto dela Ela tem umas roupas E vai servir em você Eu acho que eu não uso Esse tipo de roupa Vem Vem Akin Vem comigo Vem Vem Pega a nossa mãe Eu nunca vou ficar pelada Na frente dela Não Eu não vou ficar pelada na frente dela não Não pode ver Não pode ver Vem Essa família é um bando de fofoqueiro Vai saber que você tem um rabo de verdade E ela te leva pro quarto dela, tem várias roupas lá, ela acha estranho você não querer ver ela, mas ela entende, não é todo mundo que está de acordo com as formas do corpo, não é mesmo? Ela deixa você lá, tenta sair, tenta sair, jogando pra você se alimentar. Ela tem roupas de todos os tipos, não só roupas assim mais saidinhas, umas mais normais. Com certeza vai precisar fazer uns ajustes, mas... Pra vocês não tem nenhuma roupa, ela fala pros meninos. É, isso cai estranho, a gente. Apesar que eu acho que o Minotauri é muito maior do que o Fim. Né? Ó, é aquele rapaz lá que faz roupa? Sim, vocês podem ir atrás de uma faiate, ou comprar uma roupa na rua mesmo, pode ser que a roupa não seja o mundo inteiro pra hoje. Deixa ele com uma tanga mesmo. Ah, que tipo de festa vai ser? Ah, vai ser uma valsa, um baile. Bom, Cassius. Como que chama aquela roupa romana que eles usavam, um sol ou coisa? Isso que eu ia falar, tipo... Aquilo lá deve ser fácil, você pega um lençol... Então, né? Com o lençol daqui deve ter pra fazer uma toga. Uma toga. É. É uma toga e prendendo aquilo em cima de Tauron. Você deve ter uma roupa dessa, na verdade, provavelmente. Ah, então eu ia perguntar se eu carrego, né? Ah, deve ter. Você também é nobre, querendo ou não? Eu acho que o Arsene ou coisa tem mais ou menos o meu tamanho, né? Acho que sim. Ah, deve ter alguma coisa que sirva em vocês. Não sei se vestem aí. Alguém vai ser que ele fazia alguma coisa antes de ir pra festa? Eu olho pro Kaleo e falo, ah, mas se você quiser um Velda aí vai ter que ver com a minha irmã. Velda aí é com ela, cara. Ah, tá. Acho que o Kaleo deve ter alguma outra roupa que ele carrega com ele, caso... Tipo, ele não... O capacete deve ser uma coisa muito confortável pra dormir, por exemplo. É, então. Mas dormir ele enfaixa com ele. Eu vou puxar a minha burca. É uma boa, é uma boa. O cara tira o capacete e foi a burca também. Pronto. Eu pego uma roupa que não chama atenção e que me tapa inteira e que deixa eu ficar com minhas adagas por debaixo sem ninguém ver. Na boca. Tipo isso também. Eu aproveito que tá todo mundo indo... Indo... Pegar roupa, tudo. Aí eu vou conversar com a minha mãe. Bom, parece que o... Não esqueci o nome do cara que vai dar a festa, velho. Greenhill. Greenhill. Greenhill tá procurando um... Um marido pra filha dele. Ele vai querer casar a pobrecita da... Não sei o nome dela, peraí. Nomes, cara. Nomes. É muito NFC. Vai querer casar a pobrecita da... Cadê? Ah, eu já achei. Eu acho que escondi eles aqui. Em NPC e-mails. Ou não. Onde eu fiz, NPCs? Ah, tá aqui. Ele vai querer casar a pobrecita da Lorena, então? É, sim. Mas parece que ela não tá... Não tá conseguindo nenhuma proposta por causa da... Bom, dos olhos. Assim, ela era uma jovem beldade, não é mesmo? Ela era muito bela. Certamente, se não fosse o triste incidente com os olhos, já teria casado com um belo nobre, um príncipe encantado, como ela sempre quis. Desde criança, ela sempre sonhava com isso, pobrecita. Como que tá meu irmão? Não vai contar as novidades? Você está... Ela só me pega no ar, assim, sabe? Você está querendo propor o casamento do seu irmão com ela? Ah, por que não? Ele é o mais velho, tudo. A gente cresceu junto, basicamente. Eu confesso que um casamento com a família Green Hill seria... A gente teria que separar todos os mundos. Não sei se o seu irmão em si sentia alguma coisa por ela, mas ele é uma boa jovem, de uma boa família, e seu irmão é um herói, um príncipe encantado. Eu acho que pode ser uma boa pedida. Eu até me acreditaria... Ah, isso aí. Eu acreditaria. Isso aí. Mas, bom, eu acho que eu não pretendo ficar aqui por um bom tempo. Pra onde você vai, Fim? Ainda nós temos algumas missões a cumprir, e eu acho que nós vamos encontrar a Tormenta. Você vai enfrentar a Tormenta? Ela fala assim por outra equação, sabe? Tenha uma chance. Uma boa chance. Porque é um Mirkin, não faça isso. Teve uns ocorridos lá no baile do Barão, na festa. Ela vai achar que você tá com uma companhia agora. Então, né? Peças de Deus. Houve um ataque da Tormenta por lá. Caiu um copo no chão em quebra, assim, sabe? Porque eu tava segurando. Vaza vinho pelo chão. Calma. Acabou tudo bem. Eu e os outros conseguimos ajudar a conter. Bom, depois disso, o Barão pediu pra gente... Contatou a gente pra ir pra alguns lugares. Parece que tem uns artefatos. A Tormenta pode estar atrás. Eu queria contar isso pro papai e pro avô. Certamente, seu pai e o senhor ficam orgulhosos de você, mas eu estou muito preocupado, afim. Você não deveria andar com esse pessoal de sua companhia. Vinha pro companhia. Agora é assim, né? Pessoal da igreja e tal, os bonzinhos. Você falou que eu precisava andar com gente religiosa aí. Sim, gente religiosa, mas não gente que vai pra Tormenta. Esse lugar é muito perigoso. Você sabe muito bem disso. Eu sei, mas eu aceitei a coisa e, bom... Você ouviu eles falando lá. Quando eu cheguei lá, eu tava realmente totalmente perdido. E eu evoluí bem de lá pra cá. E eu acho que eu devo continuar com eles. Tem? Se é o que você deseja, eu não tenho poder de te amarrar no quarto e não deixar você sair. Talvez seu pai tenha. Eu não tenho. Não, mas eles vão ter que entender. E isso não é só pra enfrentar a Tormenta, mas é por mim também. Tem muita coisa pra descobrir sobre mim ainda. Eu ainda não sei qual que é todo o meu potencial. Bem, é inegável que nesses últimos meses que se passou, você evoluiu muito. Não tem mais dúvida de falar em público, propõe casamentos, Diferentes, fala com um, anda por um monotauro, por aí. Certamente você evoluiu muito nesse tempo. Bem, eu não tenho o que fazer pra não te pedir disso. Quanto ao conhecimento do seu irmão, bem, falaremos com ele na festa, pra ver se ele topa. Sim. Mas lembre-se, eles vão tentar ir noivado. Caso o seu irmão não aceite, você ainda pode aceitar. É apenas um noivado. Não é um casar agora, exatamente. Vocês noivam. Ficam um ano, dois anos, durante o noivado, e depois vocês se unem. Pode ser. Hum? Quieto. Vem, eu vou me preparar pra festa. Qualquer coisa, é só me procurar. Quando ela sai assim... Vou lá me trocar também, tá. Alguém vai querer fazer mais alguma coisa nesse meio tempo, ou podemos pular pra festa? Festa, festa. Beleza. Beleza. Então, tipo... Aquela cena, né? De vocês todos bem vestidos, assim, com roupas diferentes e tal. Com roupas nobres, galantes. Descreve-se como vocês estão, pessoas. Cada um de vocês. Pode ser pelo Cassius aqui, da minha direita. É, eu tô com a minha toga de paladino bem feita e tal. Com os bordados bonitos e o símbolo de Tauron e tal. Mas é uma coisa bem simples, assim. É uma toga de festa, mas é simples. E você, Kalil, como é a sua roupa de festa? É uma burca, embora eu tenha várias correntes de ouro penduradas e fazendo enfeite com o símbolo de Asger. Muito ouro! Eu tô rica! Desculpa. E você, Kinako? Eu tentei pegar a roupa mais simples, que cobria mais o corpo. E que eu podia me movimentar melhor, sem interferir nos meus movimentos. De uma cor neutra. E você, Kinako, qual é a sua roupa de gala? Ah, eu coloquei um manto branco com uma capa. E você, Arsene? Ah, provavelmente roupas não muito diferentes do que eu tô agora. Tipo, são roupas leves, que não são muito pesadas e que também não são muito quentes, sabe? Você só lavou a sua roupa? Eu lavo a sua roupa. E, tipo, vocês vão embarcar em algumas carruagens, né? Que vão buscar vocês até aí. Então tem umas três carruagens, assim, bonitas, enfeitadas e tal. E vocês entram, tipo, três pessoas na cada carruagem. Estão encontrando a mãe e o pai do fim. Estão encontrando a mãe e a irmã do fim. Quando vocês estão entrando na carruagem, Arsene, o carroceiro... Carroceiro? Acho que é. Ou o jockey aí do cavalo. Chega pra você e fala. Você é Arsene, certo? Sim. Uma carta pra você. E entrega pra você um pedaço de papel. Pego e abro. Tipo, na frente está desenhado um bonequinho de cabelo rosa com as mãos espalhadas, assim. Parece a imagem do... Oh, shit. Daí eu pego e abro. E, tipo, na carta fala... Carro, Arsene, Finn, Kinako, Karyu e Cassius. Foi muito bom ter me reencontrado com você novamente e foi muito bom encontrarmos um dragão e uma roca. Mas acho que o nosso caminho deve se separar novamente. Enquanto viajava pela cidade, encontrei um velho conhecido meu, de Valkyria. E, aparentemente, ele está em uma missão especial para recuperar algumas posses que ele perdeu no passado. Queremos juntar a ele. Desculpe pelos transtornos. E... Boa tarde, no seu jornada. O que é eu? Só pego a carta e... Ah, mensagem do Kim. Pra vocês. Do Kim não. Como é que eu tô no dele mesmo? Kisho. Kisho. Já esqueceu, que consideração. Mensagem do Kisho. Pessoal. O que ele está dizendo? Ele está abandonando o grupo. Sério? Como assim? Ele disse que tem uma outra missão com o conhecido dele. de outra cidade. E ele vai seguir por ela. Espero que a gente não encontre ele de novo lutando contra um bicho e temos que salvar ele de novo. Talvez nossos caminhos se cruzem algum dia. Não. Boa sorte pra ele, então. Até lá temos nosso próprio caminho a seguir. E vocês seguem. Né? Tipo... Um vídeo de carruagem. Talvez você está na cidade inteira. Cidade toda iluminada à noite e tal. Você tem vários pequenos pontos de luz iluminada a cidade inteira. E vocês seguem. Saem na cidade. Chegam na parte mais rural. E vão em direção ao castelo da família Green Hill. Que, como o nome sugere, fica numa colina verdejante. Vocês vão indo com a carroça e tal. Tipo, andando e tal. Vocês têm várias outras carroças estacionadas aí. Com outros nomes que chegaram antes de vocês. Vocês chegam aí. As carroças são colocadas em suas devidas vagas na garagem de carroças. Vocês saem da carruagem. E se juntam as pessoas para entrar no salão. Quem de vocês nunca esteve em um salão de baile, de festa? Eu. Eu. Se tiver festa lá em Tapista, eu provavelmente já fui. Não deve ser igual aqui. Mas deve ser alguma coisa análoga. Provavelmente eu fui treinada em alguma coisa parecida. Mas nunca estive. E vocês adentram o salão de festas. É o mesmo salão que vocês tiveram hoje de manhã. Quando vocês vieram aqui visitar o senhor Green Hill. Mas, cara. Completamente diferente. Tipo. Grande. Lugar enorme. Tinha uma torre grande. Bem grande. Várias mesas postas ao lado. Com várias comidas diferentes. Você vê porcos assados. Você vê um trobo assado num canto. Javalis. Carnes diversas. Alguns peixes enormes. Foram pescados e tal. Carnes exóticas. Carnes normais. Bebidas de biodiversidade de tamanho. Sucos. Vinhos. Cerveja. Hidromel. Tudo espalhado por aí. Pães diversas. Tortas diversas. Algumas comidas orientais. De... De... Tia... Tiaixa não. De... Esqueci. Tamborá. Tamborá. Estão esperados por aí também. Cara. Todo mundo vestindo roupas. Garbosas. Charmosas. Andando pra cá. Pessoas de várias idades. Jovens, velhos, crianças correndo pra cá fazendo bagunça. E lá na ponta vocês veem uma mesa gigantesca. Lá na frente. Onde está sentado. Na cabeceira da quimesa. O senhor Greenhill. E a Lorena Greenhill. Com seu taparolhos. E vocês chegam aí. Aí no meio. Nessa parte central. Ela parte pra dançar. Tem alguma outra pessoa dançando. Mas ainda tipo a... Digamos assim. O brinde de bal não começou ainda. Que medo. Que essa música. Tem muita gente aqui, né? Então. É, então. Agora eu entendi porque você saiu de casa. O que? Essa era a parte legal? As festas? Leite com pera. E a... A sua mãe fala. Bem... Vamos de sintoma, garota. Sim, turma. Não fiquem tímidos. E a Lana vai lá. Conversa com o Nobre aqui. A sua irmã já fala. Vem, maninho. Eu vou conversar com um amigo meu. Dar uma pescada pra você. A pessoa fica encarando assim. Olhando pra onde que ela vai. Ver quem é o caboclo. Ela sai correndo. E se filma ali com um garoto jovem. Um madinho. Ah, como eu queria ter minha lança agora. What? Serve facas? E eu falo. E cutuco ele. Ah, é. Imagina que tirando aqui na roupa. E escondeu as facas debaixo do roupa. Ninguém tá armado, né? Acontece que ia estar armado. Eu tô com um negócio de veneno também. Vai aqui. Nossa. Meu Deus. Só jogando game of turn no RPG, né? Não, não é? Não é? Ah, sei lá, gente. Nunca sabe o que isso pode acontecer. Sei lá. Onde é que fica a mesa do canto aqui, escondido? Não, nós vamos sentar numa do meio. No canto. Você tá louco? Mas só tem mesa no canto, cara. Bom, eu vou tentar conversar com as pessoas, Caio, pra ver se também eu consigo alguma informação. Vai que... Não, vou bater carteira. Agora que a ideia surgiu, né? É. E pra ver também se eu consigo eventualmente alguém também pra clientela, né? Azar? Não. Ah, tá. Clientela. Como assim, clientela? Ah, porque eventualmente eu pretendo abrir de novo uma coisa de ninjas, então, né? Ah, tá, tá. Eu até ia falar isso com você depois. Eu vou começar a procurar clientes ou contatos. Beleza, beleza. Melhor da palavra. Então, tipo, você sai conversando com as pessoas e perguntando sobre isso e tal. Rola pra mim um... Diplomacia, Kinako? Ok. Doze. Não. É. Eu vou ter que achar um rosto aqui. Ah, pode ser. Não, se tem uma velhinha. Eu tenho uma velhinha sentada na cadeira, assim, sabe? E você tá conversando com as pessoas, perguntando se elas têm interesses... Qual é a sua abordagem exatamente? Pergunta pra elas. Se elas têm negócios obscuros, qual que é a ideia? Eu não vou perguntar tão diretamente. Eu vou perguntando mais pra conhecer as pessoas ali, pra ter uma ideia da origem delas, né? Porque como eu tenho knowledge local e nobility, só pra ter noção de quem é quem, né? E qual o papel, assim, digamos, né? E, tipo, você conversa com essa senhora aí e ela fala pra você. Ah, minha querida. Não sei se você sabe, mas eu vim de Allen. Já ouviu falar? Ah, de Allen? Cuidado com esse tipo. É, então. Porque eu não sei direito. Você tem geografia? Deixa eu ver. Provavelmente não. Ah, eu não tenho, mas eu tenho dois poderes inteligentes, mas não tenho ponto, não. Você sabe o que é o reino, mais ou menos? Pelo nome você conhece. Beleza. Allen é o reino da intriga. Lá é o reino em que as pessoas, que os nobres se matam por poder, sabe? Tipo, aqui isso é uma nobreza spoiler. Lá é aquela nobreza, tipo, que se mata por poder absurdamente, sabe? Já gostei. Lá é o reino da intriga, o reino das pessoas fazem isso. Ah, então, minha filha, eu vim de Allen. Ih, vou falar uma verdade pra você. Esses bailes aqui de Belefeld, ah, são tédio. Meu esposo era daqui, casou comigo e me trouxe pra cá. Desde que eu era jovem, desde que eu tinha mais 18 anos de idade, nunca gostei daqui. Essas pessoas dançando, felizes, alegres. Sabe, nenhum mascarado, um assassinato no beco. Ah... Eu te entendo. Falta mesmo um sangue, assim, né? Uma emoção maior pra esse tipo de festa. Sim, qual é a graça de você ir pra uma festa se fosse uma vida armada, não é mesmo? Eu dou uma risada, assim. É, claro. É, por isso que você está ali parada, não é mesmo? Ela olha pra sua cintura, assim, onde tem... Segura de alguma coisa, que precisa de qualquer coisa. Mas ela reconhece que é uma faca, sabe? Uhum. É, então, a gente tem que estar sempre pronta, né? Nunca sabe o que pode acontecer. Bem, eu vejo que você parece ser uma jovem, cheia de vigor e cheia de vontade. Caso esteja interessada em... Como posso dizer? Ajudar a colocar um pouco de tempero. Um pouco de pimenta. Neste angu. Beleza, então. Vai botar pimenta no algodela, que não é que vai lá. É, então. Meu nome é... Veranissi. Veranissi del Valle. Anota na sua ficha que o mestre não inventou esse nome do nada. Tá, eu vou anotar, beleza. E, tipo, ela aparentemente é alguém que tem... Você não sabe o que ela quer fazer ainda, mas, tipo, certamente ela... Talvez tenha trabalhos pra você. O que ela quer fazer, você não sabe também. Nem eu, no momento mesmo. É. Não, é só pra... Sem preocupação. Vai servir por que ela desistiu de festa. É, então. Por que não, né? Beleza. Mais alguém vem quer fazer alguma coisa específica? Vocês querem só se enturmar? Querem só contar por aí? Ah, eu vou conversar com os conhecidos que eu não vi há um mês. Mas você tá conversando com as pessoas. Pode falar, Fael. Não, tipo, é... Eu só vou pra algum canto mesmo, pego uma mesa. E eu realmente não tô muito... Interessado nesses jogos de nobreza, não. É, então. Tamo junto. De dificuldade de encontrar alguém. Recente. Eu só fico de olho nas esculturas, nas pinturas, porque... Mesmo sendo um guerreiro e tal, eu sou de... Sou minotauri, então eu tenho cultura, né? Esses bárbaros aí em volta de você, né? É, então. Não, tipo, eu tô acostumado com esses bailes. Eu até, tipo, conheço bastante deles, mas eu realmente não interesso muito, não. Cara, eu nem sabia que bailes existia. Essa jovem vai até você, Fim. Fim? Eu? Nossa, como você tá mudado, Fim. Você tá mais moreno, o que aconteceu? Muito sol das viagens. Ai, quem que é? Uma conhecida. Você nem lembra o nome dela, mas é uma conhecida. Eu lembro o rosto dela, sabe aquelas pessoas que você lembra o rosto? Eu não lembro o nome. Nossa, quanto tempo, né? Você. Eu tava viajando. Diga-me, como está? Já é membro ainda luz, como toda a sua família? Não, eu não vou por esse caminho. Virei mais um aventureiro mesmo. Um aventureiro? Meu Deus, que coisa mais ortodoxa. Mas é divertido. E por onde você tá se aventurando? Está matando dragões, conseguindo tesouros. É claro que não, né? Matar dragões, você, Fim. Matar dragão, quase. É só dragão, roca, ogro. Mas tá bem legal a vida. Ah, sim, ela não acreditou, sabe? Claro, claro. Ela tá matando Bob. Eu vou fadinha como você. Eu olho assim pro lado, vendo se não tem ninguém perto. Continuo rindo assim de boa. É, beleza, aqueles infeliz não ouviram. E como está a sua habilidade com a espada? Ainda perde para as garotas com a espada? Ela perdeu com a espada no ar, assim. É, por que você tá armada? Não, no ar, assim, sabe? Ah, tá. É, eu não gosto muito de espadas. Prefiro algo que dê maior alcance. Eu prefiro utilizar lanças. E bandeirolas. Entendo. Me dei bem com elas, acredite. Mostra a sua lança pra ela. Eu prefiro não comentar, deixar quieto. Bem, aproveite a festa. Quem sabe você não consegue encontrar algum partido aqui, não é mesmo? E ela sai pra lá. Aham. Ela parece que ela não gostava muito de você, essa pessoa, sabe? Tipo, quem que é essa louca, mano? Vai morrer cedo. Então. Mas se lá eu morrer cedo, vai me zoar? Beleza. Arsene. Senta aí com o canto, escolhe o canto pra você ficar. Você fica no canto, você coloca. No canto. Ok. Como não tem muitas opções, eu fico nesse. Olha, a tia que ficou gamada no fim. Do seu lado, senta uma senhora de idade. Bom dia, meu senhor. Boa tarde. Ou boa noite, não sei. Boa noite, na verdade. Aquele clima awkward. A piadinha do bom dia não deu certo, né? E nós ficamos com aquele clima awkward. Ah, me diga. Ah, você está aqui a convite de quem? Qual é o seu contato pra essa grande festa? Ah, estamos aqui a convite do... Deixa eu ler lá em cima. Green Hill? Mas, o Silverwinds também nos chamaram até aqui. Ah, sim, entendo. Ela fala lá no seu ouvido, assim, coxiça. Ouvi dizer que o Nori Green Hill tá querendo empurrar aquela filha encalhada dele para algum nobre. Ah, senhorita Loreana? Sim, sim. É uma garota cega. Você tem algum problema com isso? Ah, é pobre não. Pessoa que for casar com ela. Imagine, tendo uma mulher cega como sua esposa. Ah, a Loreana realmente pareceu ser uma pessoa incrível. E eu não vejo problemas com a visão dela. Acredito que isso seria o de menos em um relacionamento. Ela olha pros seus olhos assim. Você é de Colin, não é? Você é muito inteligente. Isso. Agora que ela percebeu. E precipitais. Ah... Imagine que seus pais não dizerem se souber que você, alguém de Colin, ficou como agora tá cega. Meu Deus, é horrível. Meus pais estão mortos. Eles arrancaram os olhos deles na... As pésames! Pode continuar a história, Flávio, a gente cortou com os dados. Ah, arrancaram os olhos dele e de toda a minha tribo quando eu ainda era criança. Foi um dos poucos argumentos. Oh, meu Deus! Oh, Marta, Marta! Ela sai assim, mal que eu tô pensando. Sabe, mais ou menos? Essa história sempre tem um efeito positivo. Ela vai embora, assim. Mais alguém que faz alguma coisa específica? Não. Chega um Halfling pra você, Kalil. Ok. Um Halfling. Com licença, meu senhor. Poisão. Você é... Um levoto de Asger, certo? Sim. Ah... O senhor, por acaso, estaria interessado em comprar ouro? Sim. Eu sou dono de uma pequena mina de ouro aqui na região. Tem uma produção muito vasta. Bom, e... Quanto de ouro você tem? Quanto você tem de dinheiro pra trocar? É... Pera lá. Olha, eu não sei se foi adicionado na minha conta, mas eu tenho 719 marcado na minha ficha. Bem, certamente, eu tenho que substituir tudo isso em ouro pra você entregar na grande firma de Asger. Meus melhores clientes são devotos de Asger. Por que será, não? Bem, aqui está o meu cartão, caso eu queira alguma coisa. Ok. Eu vou pegar o cartão dele. Calil, você está sentindo esse local muito... Você está muito desconfortável nesse local aqui, sabe? De princípio, você é... Putz, esse local tem muita comida, cara. Tipo, o número no deserto, é como pão de areia. É isso, não. Aqui, tipo, tem comida sobrando, mas as pessoas desperdiçando comida, jogando o lugar lá fora. Tipo, vinho? Que isso? Nunca vi na vida, cara. Você vê aquela grana jogando vinho no chão, às vezes, sabe? Você acha um desperdício absurdo, assim. E as pessoas, elas, tipo... A maioria delas, em princípio, não parece que passou por provações grandes na vida. Isso te deixa um pé atrás de ficar com elas. No deserto, todo mundo é uma sobrevivente, sabe? Tipo, todo mundo. A vovó lá de 80 anos é uma sobrevivente. Todo mundo é. Aqui não. Aqui tem uma galera que parece ser uns cavaleiros, uns cavaleiros que parecem ser pessoas mais bem treinadas, mas todos eles parecem ser pessoas que tiveram vidas muito boas até agora. Eu me senti bastante desconfortável aqui. É... Bom, tirando o cara de que eu vou comprar uns ouro, tudo. Acho que é muito extravagante. Tipo, eu vou sair pra tomar um ar, dar uma volta. Será como que é. Beleza. Cassius, o Islum Greenhill vem falar com você. Tá. Ele é o nobre. Ele é o dono da casa. Ele é o dono da casa. Ele vem até você e fala. Eu digo que você está bem portado para o que eu julguei ser apenas um notório guerreiro. Você parece que vem de uma casta de pessoas bastante pompa na sua sociedade, estou certo? É, somos um pouco mais aculturados do que a parte mais baixa. E diga-me, senhor Cassius, é verdade que todos os minotauros espalhados por aí são espiões de tapista? Todos os minotauros o quê? Espalhados por aí são espiões de tapista, tentando ver como conquistar o resto do reinado? Não, não. Eu, por exemplo, estou aqui para me aventurar e achar... Nossa, eu estou gaguejando muito, né? Parece ser que eu estou mentindo. Eu vim aqui para me aventurar e me provar. E quem sabe arranjar alguns amigos, que na realidade foi o que eu consegui fazer. Hum, entendo. Então quer dizer que você está apenas espalhando o mundo. É raro isso de minotauro, é muito raro. É, normalmente somos combatentes ferozes, mas... E normalmente tentamos tomar muitas terras. Mas eu resolvi conhecer o mundo antes de... Conheci... Oh, meu Deus do céu. Eu resolvi tentar conhecer o mundo, em vez de apenas tomá-lo. Entendo, entendo. Bem, fique à vontade para conhecer a festa. Eu lhe ofereceria a mão de minha filha, mas eu sei que eles não tavam que eu gostaria de ter um harém. Eu acho que minha filha seja digna de um harém. Ela merece algo melhor. Muito bem, a escolha, creio, é do senhor. Que bom que ele considerou só a parte do harém. É, então. E, cara, aí começa uma galera a dançar aí no meio do salão. Você vê a sua irmã dançando com o garoto junto, todo engomadinho. Tá dançando lá com ele e tal, móvel de outra família. Você até conhece de vício, assim. Tá. Eu quero perguntar o que você está sentindo no momento. O que você está sentindo, Cassius? Ah, eu estou relativamente de boa de estar aqui, mas eu estou tentando não chamar muita atenção, assim, para não conversar muito e tal. Eu estou relativamente bem. E o que você chama do pessoal da festa? As pessoas aqui? É, eu meio que nem se falou mesmo. O povo parece meio, nas palavras daqui na cupira com leite. E você, Arsene? Qual a sua impressão sobre as pessoas da festa? É, acho que eu meio que esperava. Normalmente os bares da nobreza, não são em todos os lugares, mas as pessoas costumam ser bastante focadas em seu próprio ninho. Tipo, é como se elas vivessem em uma bolha e elas não sabem os perigos e as adversidades que existem lá fora. Tipo, eu até entendo que para eles isso possa parecer um mundo normal, mas a gente tem muitas outras coisas que a gente tem a se preocupar. E no momento eu só estou esperando o baile passar e a gente pode sair daqui. Eu estou meio desesperada porque eu fui treinada para ser soldado, né? Mas como eu vou tomar a frente eventualmente de uma criação de clã, eu sei que eu tenho que tentar interagir melhor com as pessoas. Mas eu não sou muito boa nisso. E as pessoas também não me ajudam. E você, Calil? Meu pessoal está extremamente desconfortável com essa situação. Tipo, é... Do lugar de onde ele veio, é tudo tão escasso. E aqui o pessoal simplesmente joga tudo no chão. Tipo, eu... Ele não está gostando muito do lugar em si. Ele está meio que evitando... Sai, dá uma volta. Ele entra depois. Tipo, você encontra várias pessoas que vão te tomar um ar lá fora, sabe? Várias pessoas mesmo, sabe? Tipo, é comum nessa situação. O lugar é abafado. O cheiro forte de perfume, comida e outras coisas aí no meio. E você, Finn? Incomodado. Eu não sei quem está dançando com a minha irmã. Eu não conheço o maluco. Sei lá, tipo, eu converso com alguém, mas tipo, meio que olhando, tá ligando? Sendo quem que é o infeliz. Várias pessoas chamam vocês pra dançar. O Finn, o Kalil e o Arsene. Várias pessoas, tipo, várias danzelas chamam vocês pra dançar. O Kato, essas pessoas não chamam tanto. E a Kinako também. Algumas cavaleiras chamam pra dançar também, Kinako. Um cara chama o Kalil e chama que é uma mulher, porque ele está de burca também. Mas a gente percebeu que ele está de burca também. Eu tive que... Cara, eu não sei dançar. É aquela voz grossa, né? Tipo, eu. Ah, desculpa. Alguém aceita dançar aí ou não? Ah, eu vou. Eu vou. Já tamo aqui mesmo. Eu recuso respeitosamente. Vamos lá dançar. Vai que eu bato uma carteira na hora de dançar? Se alguém me chamar, eu vou. Cara, você acha que as mulheres não vão te chamar, porque você é um minotauro. Mas se você chamar, você pode chamar alguém, que é a vontade. Ah, eu vou até uma bela donzela, então. E tento parecer amigável. Alguém está chamando a Lorena? Não. As pessoas realmente evitam ela, né? Sim. Eu vou chamar a Lorena pra dançar. Vai lá, Kato. Tem um cara na sua frente. É a gente é Erickson, dançando com você aí. Então, vamos dançar, senhorita. Ele não esteja a mão pra você, assim, sabe? Ah, vamos, né? Tamo aqui. Acho que você dá um toco nele, mas você fica com a Lorena. Ah, então tá. Não, não. Eu tô mais interessada ali em outra pessoa. Me desculpa. Ah, ok. Após eu posso até pensar. Estaria aqui a noite inteira. Eu vou chamar a Lorena pra dançar. Vamos tacar fogo na festa. A Lorena tá lá em cima. Lá na... Sentada. Comendo o que parece ser uma lagosta. É uma lagosta mesmo. Ai, meu Deus. É a criança. Ai, maluco. O pai dela fez a criança no jantar, tá ligado? Ninguém vai perceber a diferença. Eu vou lá falar com ela, perguntar se ela não quer se divertir um pouco. Ela tá lá sentada, comendo a lagosta. Ela ouve passos. Quem se aproxima? Na verdade, ela não ouve, porque eu sou stealth. Tá, ok. Ô, senhorita Lorena. Eu não sei se você lembra de mim. Sim. Pela voz é sem fecnaco, não? Isso. A senhorita não quer dançar? Se divertir um pouco? Mas é claro. E com quem dançarei? Comigo. Com a senhorita? Ela faz uma cara estranha. Senão que ela não gosta de dançar com você. Ela apenas acha estranho. Eu acho estranho porque ela é cega. Não vai fazer diferença nenhuma. Não? Eu posso chamar o minotauro, então? Não, eu posso ser com a senhora, mas eu posso ser com qualquer pessoa. Eu sempre falo a ninguém. A senhora precisa conduzir, ok? Tá, a gente pode tentar isso, então. Ela dá a volta, assim, na mesa, contornar a mesa com a mão, assim, pra não cair, sabe? E dar a mão pra você. Tipo, as pessoas olham, assim, sabe? Impressionadas. Com você e com a Lorena. Aqueles xixos das véias, sabe? Ah, tá, 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 tá. É, eu tô pensando. Eu não ia dar certo dançando. Tem que conduzir, né? É, eu ia segurar a cintura da xixi, a vestida ia rasgar. Não ia dar certo. É. Eu vou tentar conduzir, então. E você leva ela pra produção, as pessoas ficam olhando e tal. Quem mais vai dançar? O Fim tá dançando com uma nobre de uma família. Aí? Tô dando muita bola, não. Tô mais, tipo, eu resolvi dançar mais pra chegar perto da minha irmã, pra ficar olhando mais de perto. A senhora tá dançando aí com um jovem também. Você chamou alguém, né, Cassius? É, eu vou tentar. Rola uma diplomacia pra mim. Calil e Arce, você vai dançar com alguém? Não, eu tô só observando. Eu não sei se eu sei dançar, mas qual coisa eu vou dançar com a Lorena também. Vai que ela tem vários pretendentes, daí a gente chama mais atenção pra ela. Beleza, você consegue chamar uma mulher pra dançar. Ela dá dançar. Mas é claro, você fica assim, dançar com pessoas fortes como você. Então eu vou. Então, cara, vocês assumem o centro do salão e estão dançando. O Fim com uma pessoa random, a Kinako com a Lorena, o Cassius com uma pessoa random também, e o Calil. Tá dançando, Calil? Não lembro. Você tá esperando a Lorena, né? Eu tô esperando, é a próxima música. A gente vai revezando. Oi. Tipo, eu tô aqui na festa, mas, tipo, eu não tô deixando minha guarda baixar, sabe? Tô meio que de olho pra ver se alguém tem algum comportamento estranho, ou qualquer coisa do tipo. Eu tô, tipo, percebendo que as pessoas estão se divertindo, mas se passar alguma coisa estranha, eu tô de olho. Ah, o Lana chega pra você. Senhor Arsyn, todos os meus filhos e amigos estão dançando, só você não. Quem? Não quer dançar comigo? A Lana? A mãe do Costela. Ah, senhorita, seria um prazer. O seu filho é realmente uma pessoa importante no grupo, e você é dona de uma voz realmente incrível. Mas eu temo que, por conta de minhas condições, eu não seja uma boa pessoa, uma boa companhia. Bem, você que sabe. Se quiser, eu estarei dançando. Tipo, eles estão todos dançando aí no salão. A Lana com o Wilson, né? Sua mãe com o senhor Wilson. O Islon, não o Wilson. Estão dançando aí. A Kinako, a Revesa com o Calil. E tá aquela coisa bonita. Vou pedir pra todos os dançantes rolarem performance dance. É, tá toda aquela coisa bonita. Vamos ver se tá bonito, meu. Ou carisma, se ninguém tiver. Eu tenho performance fazer chá, serve? Não. Oratória também não serve, né? Não, só carisma, então. Ninguém tem performance dance. A sua irmã tem. É, imagino. Eu sou uma negação. 23, chupa. Caralho. 17, não foi tão ruim. Segura pro carismático. Então, né. O Bardo rolou 8, cara. O Bardo rolou 8. Enfim, você pisa no pé da moça. Desculpa aí. Ai, eu já não quero mais dançar com você. E vai embora, assim. Vai, vai embora daqui. No meio da música. As pessoas dançam relativamente bem. O Calil e o Cassius conseguem conduzir bem a dança. Mas a Kinako, cara, ela só desatenção. Ela dança com a Lorena no meio da festa, assim. Vai flutuando com ela pelo salão. As pessoas até aplaudem, cara. Foi muito bom a sua dança. De nada. De nada. Vocês ouviram os comentários, assim, a fim? Sempre desajeitado com as espadas. Você comentou ali em volta. Não me admira que os pais mandaram ele embora da cidade. Coisas assim. É, é, é. É. E, de repente, as portas abrem e vocês veem mais três pessoas entrando no salão. E, tipo, é normal as pessoas entrando e saindo, mas essas pessoas, quando elas entraram, todo mundo virou pra ver quem era, sabe? Parecem pessoas importantes. E vocês veem três pessoas entrando, três homens de idades diferentes, talvez, três idades diferentes, um filho, um pai e um avô. Todos fechando as roupas praticamente idênticas de dança, de salão, que é o traje formal da Ordem da Luz. Basicamente, uma roupa branca, uma roupa também na frente e uma capa atrás. Parece roupa do fim, só que é um pouco mais oficial. E vocês veem essas três pessoas. O mais jovem deles é um garoto de cabelos dourados, bastante esguio, com olhos bastante ágeis. E ele tem um papagaio. E ele tem um papagaio que tá no ombro dele. Papagaio. Anda. O papagaio que tá me dando roupa branca, tá com o chapéuzinho. O segundo mais velho, é o do meio, é este homem aqui. Cabelos, provavelmente, já foram loiros, igual o do filho, mas estão meio brancos hoje em dia. E ele entra aí, tipo, com um porto bastante digno, também vestindo roupas cerimoniais da Ordem da Luz. E o mais velho deles, é um homem com cabelo totalmente grisalho, um olhar meio severo, assim, com uma cicatriz no olho. E ele olha, examinando o salão, assim, em busca de pessoas conhecidas. Só encara um pouco. Eu começo a ir lá pra frente. Pode ir. Quero toco mesmo na dança. Você pode ir. Tava de boa mesmo. Aí, os seus parentes chegam pra você. Fim, quanto tempo, Fim? E aí, irmão, como você tá? Tudo bem, maninha? Se eu não me falo pra você assim. Tudo bem. Como vocês estão? Acabaram de chegar da Ordem? Sim, é que vamos chegar. Estávamos em missão, seu pai fala. É, comumente eu gosto de falar. Eu cheguei hoje também, na cidade. Tava lá no... Foi tudo tranquilo lá no jantar. Se eu vou, pergunto aí. Como está o Barão Gerhard? Faz tempo que eu não o vejo. Ah, ele tá bem. Tá bem. Eu tenho coisas a falar com você depois. Com vocês, na verdade. Mas... Foi tudo tranquilo. Até... Foi bom. Bem... Ah... Desde que você está mais alto, o que aconteceu com você? Estou crescendo? Comeu alguma coisa? Tomou poção de crescimento de gigante? Mais ou menos. Eu... Parece que eu entrei pra um grupo de aventureiros. Tanto uma missão pro Barão. O seu avô, olha assim, fechado pra você. Eu vou falar aventureiros. O seu pai fala. Você então tá no grupo de aventureiros? O seu deve ser magnífico, Fim. Sim, tá bem divertido. Eu, sinceramente, eu tô me descobrindo ainda. Vendo o que eu sou capaz de fazer. E o Eric fala. E qual foi a grande aventureira de vocês até agora? Então, me diga. O que vocês fizeram de legal? Bom, a gente pode ter matado um dragão e uma roca. Eles te olham assim. Um dragão? Por que ninguém acredita nessa história? Não, eles acreditaram. Eles só ficaram surpresos, sabe? O quê? Eu ajudei. Fiquei cantando, né? Obrigado. O pessoal me deu de ter vencido. Vai, vai. I'm happy. Um dragão. Era jovem, mas... Foi bem interessante a luta. Uau, que graça. Fiquei surpreso de você ter matado um dragão, seu avô fala. Aparentemente, um pouco do sangue e suprim ainda rola nas suas veias mesmo. Sim, sinceramente, eu tô tentando seguir seus passos. Bem, se me permitem, irem me retirar. Estou com fome. Parece que eu não como faz dias. Aí, seu avô vai até uma mesa e pega uma comida. O seu pai fala bem e vai falar com a sua mãe. Ah, até breve, Tim. Até. E ele chega aqui e já dá uma mão pra Lana e os dois vão dançar, sabe? O Sr. Wilson cede, assim, quintilmente a Lana e os dois vão dançar. Ainda bem que eu não me meti no meio. E aí, Eric? Fiquei sabendo que você tá subindo cada vez mais ali na ordem. Sim, tivemos uma missão agora há pouco. Foi uma missão difícil, mas eu consegui sobreviver e... Aparentemente, o pessoal gostou da minha liderança e foi sendo promovido na ordem. É, como sempre. Ser um esplêndido guerreiro, né? Sim, desde criança. Você sabe, melhor do que ninguém. Arrogante ainda. Um bom guerreiro arrogante, melhor ainda. É isso aí. Não, foi meio na brincadeira. Tipo, foi muito irmão. Por ter batido bastante nele contra a criança. Foi aí pra caralho. Bom, e como está de mulheres? Você nunca perguntou isso pra mim antes, irmão. O que tá acontecendo com você? Ah, eu quis perguntar assim, pá. Tava aqui de boa. Salão tá cheio. Sabe com quem é? Você ficou novo. Bem, eu confesso que não tem tempo pra pensar nisso no momento. Tô todo focado no treinamento da Oje da Luz e nas missões. Não tem muitas gurias por lá. Interessante. Então, você sabe que o Sr. Green Hill, ele tá aqui. Ele fez esse jantar também pra ver se alguém se interessava pela filha dele. Ele era de relance, tá a Kinako dançando com... Atualmente, deve ter sido só com a Kinako, né? Tá dançando com o Kalil. A Lorena? Sim. Bom, você sabe, a gente cresceu com ela. Ela sempre foi muito linda. Só que teve aquele pequeno problema. Mas, na verdade, não é tão um problema assim. Ela continua sendo aquela pessoa incrível que sempre foi. E ela é pra ela, assim, tipo, encarando, pensando. Rola de flumacia. Vixi. Flumacia é bom, rapaz. Ela realmente é muito bonita. E ela realmente vai ser muito legal quando éramos crianças. Então, você é um... Um garoto esplêndido da Ordem da Luz. Que tá cada vez subindo mais. Seria um ótimo partido pra ela. Você tem razão. Você pode me ajudar com alguma coisa, Fim. O que você precisa, claro. Eu não sei se... Você teria coragem de pedir em... Um namoro ou qualquer coisa assim. Eu nunca me dei bem com as pessoas. Isso ela sempre foi o que você fazia bem. Tá aí, o guerreiro. Enfrenta um monte de perigo, sai lutando com um monte de gente e não consegue enfrentar uma mulher. Tá de brincadeira comigo, não é? Vai lá, fala dela. O que você acha dela? Não é tão difícil assim. Só não gagueja. Tipo um minotauro. Toma umas bebidas. Não muitas. Péssima ideia. Eu pego um copo de vinho. Uma taça de vinho, tá ligado? Ok. Isso vai lhe dar a coragem que precisa. Só isso. Ele pega, ele bebe, isso de uma vez. Cuf, 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 cuf. Por calmir. Vamos lá. Bate na cara. Eu tô querendo apelar as costas. Vai lá. E ele vai. Por calmir, sei. Cassius. Tá dançando com a moça aí. Feliz, alegre, saltitante. Tá dançando bem até. Tá deslizando pelo salão com um bailarino minotauro. Meu Deus. Cara, de repente, se sente seu estômago em brulhar. Vai por cima ou por baixo? Cara, tipo, se o estômago começou a ficar ruim, sabe? Se sente dor no corpo. Parece que tá pegando febre. Meio do nada, assim. Se não, realmente, parece que tô com febre. Eu viro pra ela. Falo. Peço sua licença. Eu não estou me sentindo muito bem. Ah, mas é claro, senhor. Você está realmente pálido por um minotauro. Com mordeiras enormes. Ela coloca a mão na sua testa, assim. Meu Deus. Dá pra ficar um bife aqui. Isso seria muito errado. Então, né? Eu vou... Eu peço licença. E vou correndo até o ar, sim. Você viu o minotauro correndo na sua direção. Tô pensando que fosse o primeiro caminho, o ar. Burrush. Burrush. Cassius, o que houve? Tá acontecendo. Eu tô me sentindo mal. Tô... Acho que tô com febre. O corpo tá ruim. Tenta dar uma olhada nele, Kai. Cara, isso nem precisa rolar. Você acha que, como ele não está atualmente seguindo a quest dada por Asger? Asger não. Por Chats? Ele tá começando a sentir os efeitos da produção de Chats. Você está com nível negativo, em outras palavras, Cassius. Cassius. A nossa demória em seguir os nossos objetivos talvez esteja finalmente te afetando. O que você está começando a sofrer é os resquícios daquilo que te trouxe de volta à vida. Enquanto você não cumprir esse objetivo e não estiver a caminho de sua coste, você só vai piorar até o momento em que você acabará morrendo de novo. Você sabe mais ou menos quanto tempo isso tende a acontecer? É rápido. Não em minutos. Pode dançar, mas... Mas se a gente continuar nos distanciando nos dúvidos de ativo, você realmente não terá muito tempo. Eu dou um suspiro, assim. Ah, ok. Obrigado. Vou tentar me recompor um pouco. Ah, se precisar sentar, tem várias cadeiras livres aqui. Especialmente as pessoas não gostam de histórias tristes. Eu acho que eu vou lá fora tomar um ar. Se precisar de alguma coisa, me avise. Ok, muito obrigado. E o Cassio está lá fora, né, tipo, ouve aquele barulho da noite, a música fugindo pelos salões, muita risada, gregalhada, uns casaizinhos se pegando nos cantinhos lá fora também. E você está aí fora vendo tudo. O Calil, chega pra você um jovem que você acabou de entrar pelo salão. Um jovem de cabelos doidos com um papagaio de chapéuzinho no ombro. Ok, olá. Vou falar pra você. Com licença, senhor, me permite ter a honra de dançar com a senhorita Lorena, essa música? Eu vou olhar pra Lorena, se ela quiser. Ah, mas é claro, Eric. Você terá honra de dançar contigo. É, toda a sua. Ela pega pela mão e ele sai dançando, assim, sabe? Eu vou tentar fazer carinho no papagaio. Ele é brava, hein? Fala um Handlewood aí, Calil. Ah, pelo menos isso tem bastante. Jesus. Caralho, eu tenho 12. Caralho. Cara, e você vai com o dedo no papagaio assim, sabe? Ele era feio pra você dar pra bicar. Eu dou um biscoito, 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 biscoito. Ele cabe. Eu fico olhando assim, filha da puta, esse papagaio só não gosta de mim. O Eric fala, fica um papagaio quando eu danço. Pode dançar com ele se quiser. Ele chega no papagaio e vai dançar com a Lorena. Como assim? Eu peguei o papagaio, tô indo dançar com o papagaio. Alguém bebeu demais. Então, né? Ih, os dois tão dançando e tal. Você consegue ver eles conversando e tal? Ela tá aqui apoiada no poste, assim, de boa. Você vê eles conversando e tal, o irmão falando. Esse irmão fica no meio vermelho, a Lorena fica no meio vermelha. Tipo, eles conversando, até que ela bota sua cabeça assim, positivamente, sabe? Uhul. Ele olha pra você, assim, e dá uma piscada pra você, um joinha, sabe? Beleza. Já posso dar um rolê na festa. Parece que deu certo. Meu avô tá comendo sozinho ou ele tá com alguém? Tá sentado na cadeira conversando com alguém, mas, tipo, nada muito importante. Ah, eu ia esperar ver se alguém ia vazar pra ele ficar ali meio que sozinho. Ficou. Se for o caso, pode ter ficado. Eu vou lá sentar com ele. Fim! Beba, beba comigo! Ele oferece um barbinho pra você. Será um prazer. Bom, eu queria esperar até amanhã, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu não sei se eu vou partir logo pela manhã. Lá no evento do barão, a Tormenta atacou por lá. A Tormenta atacou vocês? Sim. Bom, eu e o grupo de amigos que tá aqui comigo conseguiu ajudar a conter ela. Mas parece que ela tá agindo bem forte pra aqueles lados. Caramba! Eu acabei entrando pra esse grupo porque a gente ficou junto cuidando dos assuntos lá da Tormenta, tentando conter, e o barão acabou dando uma missão pra gente. Então, bem provável, eu vou acabar saindo numa missão atrás de alguns itens, uns artefatos que a Tormenta pode estar atrás. Então você não está simplesmente por aí, se aventurando com um grupo de aventureiros pra ganhar dinheiros e coisas assim, coisas que aventureiros fazem? Não. Você tá indo com bater a Tormenta? Sim. Bem, neste caso, minha opinião sobre você acabou de mudar, Fim. Com bater a Tormenta é a coisa mais curiosa que uma pessoa pode fazer em sua vida. Na sua opinião vale muito. Você sabe que eu sempre admirei as suas histórias, então... Eu vou tentar me espelhar o máximo que puder e inspirar todas as pessoas que puder. Eu só digo pra você que, se não tomar cuidado, pode ser que você vire história. Não do jeito bom. Eu vou tomar cuidado. E eu tô com um pessoal que é bem... Forte. Interessante eles são, pra falar a verdade. Cada um tem seu talento. Por mais diferentes que são. Bem, é importante confiar nos companheiros de combate. Seja você um Cavaleiro da Olímpia da Luz, seja você um Aventureiro. São seus amigos que irão te salvar quando você estiver prestes a morrer. É, eu posso confiar minha vida a cada um deles. Isso eu tenho certeza. Bom, eu acho que nós vamos ter um casamento logo também. Ah, um casamento? Quem vai casar? Eu só olho assim, parece que o Eric. Ainda vai casar. Eu vou ficar meio perdido, você sabe. Eu só dou aquela pontada ali pro lado. Ele olha assim. Então quer dizer que vocês finalmente vão casar, não é? Desde criança, eles brincavam que iam casar. Desde criança, educando de casinha. Finalmente se concretizou. Nem acredito. Vai ser bom, acho, pra família. Pra todos. Bom, vou deixar o senhor bebendo e comendo aí. Um dia eu contarei as histórias do que eu acabei de passar. Muito obrigado. Bem, indivídua-se na festa, Finn. Aproveite enquanto você pode. Pois quem enfrenta a tormenta não tem tempo de folga como isto. Como da frequência. Aproveitarei o máximo. E vou sair andando na festa. Vou achar alguém pra dançar aí. Beleza. Castius, você está aí fora, tomando um ar, assistindo um mapa caramba e tal. E você vê o que parece ser o único cavalo solitário. Caminhando em direção ao local, sabe? Basicamente. O único cavalo com uma pessoa em cima dele. Cruzando assim, levantando poeira. E o cavalo vai se aproximando de vocês. Vai se aproximando de vocês. Até que você vê que a pessoa que monta o cavalo é uma mulher. Uma mulher de armadura e tal. E ela vai se aproximando a todo galope em direção ao castelo. Você vai tentar detê-la de alguma maneira? Ah, ela está sozinha. Sim. Ela no cavalo. Eu vou só ser polite. Vou falar boa noite. Você vai falar boa noite? Qual é a hora que ela está chegando perto de você? Você consegue vê-la com alguma facilidade? Foi? Você consegue vê-la agora, né? Que ela está chegando perto do local. É esta mulher aqui. Deixa eu só subir a imagem aqui. Esqueci de subir, aparentemente. É esta mulher aqui, ó. Ela chega esbaforida, cansada. Ela está na sua frente. Eu preciso falar com os lords e cavaleiros daqui. Preciso de ajuda deles. Claro, me acompanhe. Está tudo bem? Não, não está tudo bem, meu senhor. Ela desce assim do cavalo, meio cansada. Parece que você está cavagando direto. O cavalo está quase... Está muito cansado. O cavalo está pior do que ela, sabe? Se ela está cansada, eu estou com o cavalo dela. Bafúria total. E ela entra assim no salão junto com você, sabe? Você, tipo, dá a mão para ela para conseguir dar direito, segurando ela. E ela entra no salão. Eu preciso de ajuda dos cavaleiros e dos lords daqui. De ajuda urgente. Eu chego para o Finn, chamo o Finn e peço para ele, como ele é o conhecido aqui, para ele dar uma ajuda para chamar o... Eu ouvi ela entrando, o Cassius entrou com ela. Você viu ela entrando com ela, com certeza. Claro, venha aqui. Venha comigo. Ok, eu estou indo. Fael, assim que você ouve ela falando, você reconhece a voz instantaneamente. É a mesma voz que você ouviu na premonição que você teve de quando o Cassius morreu. E quando foi devido de volta. Oh, droga. Oh, bom. Não, muito bom. Ah... Ah... Tá, eu só vou esperar o Finn falar com o Finn. Eu vou encostar, se não é o senhor. Tem alguém querendo falar com você, parece meio afobado. Eu vou chamar o meu pai. Ok. Então ela está aí, Fael. Eu vou lá chamar ele, Fael. Ah, eu só falo com ela. Eu sei quem você é e por que está aqui. Não se preocupe, faremos de tudo para poder ajudar. Quem é você? E como você sabe sobre mim? Ah, eu sou um oráculo. Tiates, por algum motivo, me abençoa com suas visões. Eu vi o que aconteceu na sua casa. Nós temos o dever de ajudá-la. Você sabe sobre minha família, sobre o que está acontecendo lá? Sim, o que aconteceu com o seu irmão. E as coisas que aconteceram na sua casa não podem continuar da maneira como estão. Você foi trazida até nós por algum motivo e... Nós iremos ajudá-la no que for preciso. Ah, prazer. Meu nome é Gwendolyn Greywing. É um prazer, Gwendolyn. Ah, se acalme agora, descanse um pouco. Assim que possível, nós partiremos até a sua casa. Não há tempo para esperar, meu senhor. A cada momento que passamos, mais pessoas sucumbem a maldição. Eu sei, um de nossos amigos está sob efeito de uma maldição de Tiates. Por conta dessa visão. Quanto mais tempo que esperarmos, também será ruim para ele. Mas precisamos avisar as pessoas que têm interesse aqui sobre o que está acontecendo. Ok, façam o que puderem. Partiremos o mais rápido possível. Ainda hoje, se possível. Antes de dormirmos. Ah, assim que tivermos... Que fomos liberados para partir, iremos com você. Ok. Ela senta-se, assim, numa cadeira. Tenta descansar, sabe? Você sente aquela pessoa que está de pé, sentada. Há dois dias, porque não é tão perto do local. Ela senta, assim. Eu dou um toque no Cassius e falo... Ah, não deixe nada acontecer com ela. Sua vida depende disso. Aí eu olho para ela, olho para ele. É ela? É ela. Eu fico do lado dela, tentando acalmar ela. Eu pergunto se ela quer comer alguma coisa, beber alguma coisa. Se você tiver algo para que eu possa comer, eu estou sem comer há dois dias. E eu estou com um pouco de sede também. Se puder, eu aceito. Nada muito pesado. Apenas um pão ou alguma coisa assim. Eu vou até a mesa, pego, mas não tiro o olho dela. Arsene, uma coisa que você nota. Você teve essa visão há pelo menos 15 dias atrás. Talvez mais que isso. Não tenho certeza agora, porque eu não notei o dia. Se ela estiver de viagem há dois dias, então isso foi uma visão do futuro. Exato. Então você viu o negócio antes do negócio acontecer, em outras palavras. Talvez seja por isso, inclusive... Que o Cassius não sofreu tanto. Sofreu só agora, porque agora começou a quest de verdade. Porque agora aquelas coisas aconteceram. A gente precisa acelerar o passo. Eu vi que eu fiz para falar com o pai dele, certo? Sim. E se você chegar no seu pai, ele está dançando com a sua mãe. Enfim. Pai, com licença. Eu acho que tem alguns assuntos aqui. O que houve, filho? O que está acontecendo? Chegou uma mulher meio apavorada, cansada. Parece que ela tem alguma notícia, alguma mensagem. Sinto muito lana, mas eu preciso ver o que está acontecendo. Ela falou, tudo bem, pode ir lá, Bartô. Depois eu falo com você. Vamos até lá, filho. E Kalil e Kinako vêm. Tipo, esse grupinho só mandando ali também, viu? Todos vocês vêm. Eu vou lá, então. Mano, chega lá. Então, seu pai e seu avô aí. Está todo mundo aí. Lana, conte... Lana, não. Esqueci o que é o nome dela mesmo. Gwyndolin. Gwyndolin. Por favor, conte sua história. Não posso dizer. Quando eu estou lá, começa a falar, tipo, a música do balão, do baile. E se para, assim, e começa a tocar a música tema dela. O que eu tenho que achar? Mano, ela tem tema. Gostei disso, cara. É importante. Você toca a música tema dela. Se tem imagem, já é importante. Tem tema, então, rapaz. Bem, sou da família Grey Wing. Vocês devem conhecer. Somos uma nobre família de Hellefeld. Temos um pequeno feudo nas proximidades de Rochesfallen. Dois dias de viagem a cavalo. Os nobres, né? O Finn, o Tyrus, o Bartolomeu e qualquer pessoa que tem a longe do ambiente razoável. Ouviu falar da família, já. O meu avô... Irving Grey Wing. É um famoso paladino de Calmy. É aposentado, já. Isso, o Bartolomeu fala. O que houve quando houve? Estive lá alguns dias atrás. Quanto tempo esteve lá, senhor Bartô? Há cinco dias, mais ou menos. O que houve? Foi exatamente cinco dias atrás que o problema começou a acontecer, então. Bem, aparentemente, o meu irmão está em missão com a Ordem da Luz. O Bartolomeu fala. Sim, seu irmão. Ele é meu recruta. Patrick Green Wing. Isso, ele mesmo. E, aparentemente, ele voltou pra casa. Eu posso dizer... Ferido. Eu posso dizer... Debilitado do combate. O Bartolomeu interrompe. Não. Ele voltou morto. Trouxemos seu corpo e um caixão. A Gwendo não posso falar. Como assim morto? Eu conversei com ele mesmo alguns dias atrás. Ele não está morto. Ele está apenas estranho. Ele não é morto. E você conversou com ele? Como assim? Mas ele já morreu há várias semanas. Não. Ele estava vivo. Eu conversei com ele. Bem, isso não importa agora. Continue contando. Bem, em todo caso, depois que o meu irmão voltou, o meu pai ficou muito estranho. Ele basicamente se trancou no porão e não saiu mais de lá. E o meu irmão, que nos primeiros dias estava extremamente debilitado, mal conseguia sair da cama, começou a recuperar sua força. De maneira trondosa, rápida. Um milagre, talvez. Mas começou a ficar todo mundo estranho, sabe? Ele parou de sair durante o dia. Começou apenas a caminhar durante a noite. E algumas pessoas próximas a ele, como o Capra da Guarda do Castelo, também começaram a ficar estranhas. Eu fui confrontá-lo há dois dias atrás, saber o que estava acontecendo. E eu vi caninos afiados terríveis em sua boca. Eu acho que ele foi transformado em alguma outra coisa. Eu não sei o que ele é, mas não é mais o que o meu irmão era. É um monstro, uma coisa terrível. E ele está afetando as pessoas do feudo também. Soldados, os homens do castelo. E até mesmo as pessoas normais. Não sei o que ele está fazendo, mas sinto que é algo horrível. E então, estou há dois dias de cavalo, sem parar, para chegar até Rochas Fallen e procurar ajuda. Infelizmente, o castelo dos Green Hill fica no caminho entre a cidade e o meu terreno. Por isso eu apareci aqui antes. Vi luzes e pessoas e achei que talvez alguém pudesse me ajudar. Vocês podem me ajudar? Nós temos o dever de te ajudar. Ah, Finn. A vida do Cassius depende disso. Isso é aquela missão que falou que ele tinha? Isso é a maldição dele. Ainda bem que eu vim já preparada. Bom, eu olho para o meu avô. Tyrus, eu peço permissão para deixar a gente cuidar desse assunto. Bem, eu não tenho nenhuma jurisdição sobre você e seu grupo, Finn. Mas se pergunta com o conselho de avô, digo que vá. Vá e ajude essa garota, como assim que vocês puderem. Eu tentarei agitar a Ordem para fazer isso, mas pode não parecer, mas uma Ordem de Cavalaria como Ordem da Luz não pode sair por aí salvando donzelas em castelos o tempo todo. Precisamos de autorização. Vou fazer um pedido, mas pode demorar alguns dias para conseguir. Pode acertar demais. Vocês, o grupo de aventureiros, sem nenhum tipo de ligação formal com a Ordem, podem fazer de sua vontade. Bom, agradeço a sua bênção. Eu só olho para o meu pai e dou aquela cumprimentada com a cabeça. Bom, quando quiser. Bom, eu acho mais fácil. Quanto tempo de viagem é? Dois dias direto? Dois dias da cavalo. Dois dias de cavalo. E de balão? Cara, de balão vai dar um dia, mais ou menos. Bom, é um dia a mais. Se todos concordarem menos o Cassio, eu aviso o Bob. Eu já estou passando mal mesmo. Passando pouco mal e muito mal não vai fazer diferença. Só espero que a gente não encontre nada voando, né? Quanto mais cedo a gente chegar lá e conseguir resolver os problemas, melhor para todo mundo. Bom, eu vou indo para a taverna, então. Eu estou indo para casa pegar as coisas. É isso que eu ia falar, tem que pegar. É verdade, a gente não está na taverna. A gente não está na taverna. Não, o Bob está na taverna. Bom, eu levanto minha boca e saio correndo. Pode falar, pode falar. Eu ia falar isso, eu tiro a roupa. Eu estava toda armada por bar, você está achando. Só taquei o vestido em cima. Estou prontinha. Eu já alcanço vocês. Vou lá falar com a minha mãe. Bom, eu tenho uma missão e acho que eu já vou partir. Foi bom revê-la. Olha, você vai sair com seu amigo de novo, Fim? Sim. Parece que surgiu alguns assuntos que a gente não pode ignorar aqui perto. A vida de um membro do nosso grupo depende. Ela cochicha é com a tormenta? Não. Ah, então pode ir, vai, vai. Pode ir. Eu vou lá com a minha irmã, tipo... Hey, eu já estou indo. Ela atrapalha a dança mesmo. Não, esse aqui é o Peter. Estou de olho em você. Peter High Mountain. Arthur. Ele faz uma meia. Muito prazer, senhor irmão da Helena. Pega o comprimento, segura na mão dele assim, bem forte, tá ligado? Forçando mesmo. Estou de olho em você, viu? Saber. Se cuida, hein? Hehe, e sai. Dou aquele tapinha nas costas do meu irmão, não vou atrapalhar, tá ligado? Ele está lá, conversando feliz com a Ela Vermeer e tal. Caio, ah... Pelas inscrições que ela passou, pelas coisas que eu vi no sonho... É, eu sei exatamente o que a gente tem que ver, tá? Não, rola na aula de Religião. Ou na aula de Cultura Popular, se você tiver. Qual é o Couture? Deixa eu ver se tem algum deles. Religião não tem, não tem. É, também que foi um 19. Cara, parece ser um vampiro. Tá, então... Se ele começou a causar problemas lá, pode ser que ele esteja transformando outras pessoas também? É possível. Tá, é bom a gente fazer preparativos, não vai ser exatamente uma viagem qualquer. Ah, eu quero ver se eu consigo coisas, qualquer coisa que nos ajude a enfrentar os vampiros. Sei lá, tipo, poções de Holy Warrior, coisas do tipo. E se tiver alguma maneira, se caso ele tenha dessacrado o local, se eu puder consacrar ele de alguma maneira. A magia, com certeza, resolve, com certeza. Tá, eu vou ver se eu levo um scroll. Tipo, a única questão é, se vocês conseguirem fazer isso, eu tenho que ficar aqui, pelo menos, mais um dia. Para se preparar para a situação. Por conta de, tipo, está tudo de noite agora, nós vamos achar uma loja aberta nesse horário. Eles vão querer ficar mais um dia e partir no dia seguinte ou vão querer partir agora? Olha, quais os problemas que vamos enfrentar contra um vampiro? Dependendo do vampiro, ele pode passar a doença dele para a gente. Ô, Caio. Oi. Eu falo assim para eles. Gente, é só achar os pais do garoto que a gente salvou e eles têm dinheiro e influência. O povo abre a loja imediatamente para eles. Ele deve a vida dele para a gente, pelo menos. Só tem um problema. Acho que eles devem estar por aqui. Exatamente. Se eu estou falando, a gente acha eles aqui, leva eles na loja de alguém que as pessoas vão atender eles. Bom, não vejo problemas nisso. Assim que a gente puder partir, a gente vai partir o mais rápido possível. Qualquer coisa, a gente tenta lidar com as ameaças que possuem lá e a gente fica por lá mais um tempo até se assegurar de que está tudo seguro novamente. Beleza. Vocês querem procurar aqueles nobres lá, historicamente, do garoto. Ah, eu acho que é para ver se eles podem ajudar abrindo loja para a gente conseguir coisa, né? Ah, porque não precisa ser eles, né? Tipo, pode ser o pai do Finci. É, então, se for esse o caso. Ah, certo. Pode ser também, né? Pai, sabe o que é, né? Você sabe alguma coisa sobre vampiros? Vocês têm alguma coisa lá na ordem que pode ajudar a gente? Nunca enfrentamos... Eu, particularmente, não quero ter nenhum vampiro na minha vida. Era mais orcs e coisas assim. Só o outro deve ter sentado. Eu lembro de mais experiente do que eu. Ok. E aí, boa! Voltei. É... Vocês têm alguma coisa que possam nos ajudar? Ajudar, parece que são vampiros que estão agindo por lá. Vampiros? Odeio vampiros. Bem... Água Benta pode ajudar. Símbolos Sagrados podem ajudar também. Estacas de madeira no pedro sempre funcionam. Mas acho que isso aí funciona em qualquer um. Ele promete. Falava pro Prince, sabe? Mas o mais importante é saber que qualquer um pode estar infectado ou transformado. Sim, parece que anda mudando o pessoal. Eu não sei se eu escutei, mas só pra saber, ele é um paladino. Se eu voar um paladino, ele é um guerreiro, olha o que que ele é. Ele é um bardo também. Caramba. Ah, sim. É, não, é questão de perguntar se tem algum meio de detectar. Tipo, aí se tem algum tipo de aura um pouco mais forte. É, ou é doença, doença mesmo, indetectável. Ah, existe uma magia de detectar undead. Certamente você pode detectar undead. Se é vampiro ou se é outra coisa, depende. Pode ser... Mas se for undead é evil, né? Tem o detectivo da gente. Sim, também. Não, o detect andead eu tenho. Se precisar. Não, qualquer gente anda com os dois ligados. Não durou muito tempo. Ah. Qualquer coisa a gente mata todo mundo que a gente está no caminho. Só suspeitas e pálidas. A gente, em filme, destaca em qualquer um que aparecer. Quem sobreviveu, sobreviveu. Deixa eu pensar. Cara, o... O senhor... Algo fala pra você. Se precisarem de água benta e coisas assim, talvez possamos pegar na igreja de Calmir. Certamente tem uma relação muito forte entre a ordem da luz e a igreja de Calmir. Podemos pedir pra eles fornecer pra vocês. Talvez não façam de graça. Eles são muito certinhos, muito regrados. Tudo tem que ser registrado em duas vias. E papel carbono e tal. Mas eles totalmente podem abrir pra vocês. Bom, seria de muita utilidade isso. Ia ajudar bastante. Bem, venha comigo. Vem com seus amigos. Vamos até a igreja de Calmir. Eu vou acordar o padre pra ele fazer isso pra gente. Beleza. Vamo lá, povo. Vamo lá. E, tipo... Alguém quer fazer mais alguma coisa hoje, especificamente? Diz que só se preparar aqui. Só se preparar aí e vamo lá. Beleza. Então, sai aqui. Ali, do castelo. Kalil. Cassius. Kinako. Finn. Arsene. A Gwendolin, né? A nova cavaleirista que tá com vocês. Que comeu um pouco e se recuperou e tá indo. E o avô do Finn, o Tyrus. Com uma igreja de Calmir. Pra se preparar. Pra partir. Para o castelo de Grey Wing. Pra enfrentar o surto vampírico que lá aconteceu. Mas... Isso acontecerá pro próximo jogo. Não vai ter preparativo, gente. Vocês podem se preparar à vontade. Eu falo que vocês podem ir pelo chat, do WhatsApp. Talvez a gente não vai fazer isso em dia, se não precisa. E já começa o jogo com vocês viajando pra lá. Muito obrigado a quem acompanha a gente hoje. Valeu mesmo. De coração pra quem está até agora nos vendo. Agradecer aqui ao pessoal. Seguir que abrir o tweet. Obrigado ao Antraxio Augustelos. Ao Camarão Galáctico. Ao Elétrico Skateboard. Ao LG Balde. Ao Pinheiro Bruno MG. E ao Super Kaedos. E todo mundo que apareceu durante o chat. Comentou e tal. Uma galera grande que surgiu e já foi dormir também o Tyde. Muito obrigado a todo mundo. E continuamos oportunamente. Valeu aí, pessoal. Valeu. Valeu. Parou. Falou. Falou.